Está reaberta a sessão. Boa tarde, senhores e senhoras, deputados, deputadas, servidores, assessores, público presente. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 1463-2023, de autoria do deputado Rodrigo Bacelar e Munir Neto, que atribui à cidade de Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro, o título de cidade do audiovisual, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, nosso vice-presidente, líder, doutor Serginho, por favor. Libera aí, opa. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Ao parecer pela condicionalidade. Muito obrigado. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Chico Machado, por favor. Acompanhe o parecer da CCJ, senhor presidente. Com os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, deputado Munir Neto. Boa tarde, presidente. Eu queria primeiro agradecer o presidente Rodrigo Bacelar por ter me autorizado a ser coautor desse projeto de lei 1463, aonde coloca Barra do Piraí como título de cidade do audiovisual. Barra do Piraí começou em 2009 no audiovisual, com vários projetos e cursos. Em 2010, criou o Festival de Cinema Internacional Estudantil. E até hoje, o prefeito Mário Esteves continua evoluindo e aplicando uma grande verba para Barra do Piraí ser a cidade do audiovisual no interior do estado do Rio de Janeiro. E eu, como presidente da Frente Parlamentar do Audiovisual, não podia deixar de apoiar esse projeto 1463, onde Barra do Piraí fica sendo a cidade do audiovisual. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Munir, deputado Chico Machado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Senhor presidente, eu gostaria de fazer aqui um relato que aconteceu na madrugada do dia 21 de agosto de 2023, lá no município de Macaé, lá no distrito de Corrego do Ouro, onde a padroeira daquele distrito é Nossa Senhora das Neves, e que um vândalo quebrou a entrada da igreja, que é uma entrada de vidro, quebrou a entrada da igreja, quebrou a imagem de Nossa Senhora das Neves. Então, eu quero aqui deixar o meu repúdio a esse ato de intolerância religiosa, como também nós temos que ser solidários a qualquer outra denominação religiosa que venha a sofrer esse tipo de ataque. Então, como cidadão, como católico, eu quero deixar aqui registrado o meu repúdio ao ataque que sofreu a igreja de Nossa Senhora das Neves, padroeira do distrito de Corrego do Ouro, no município de Macaé. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Chico Machado. Gostaria de registrar a presença do nosso querido Vaguinho Neguinho. Viva Nova Iguaçu. Seja bem-vindo, meu irmão. Prazer em lhe ver. Nosso vereador também cunha de natividade, está aí presente na casa. Seja bem-vindo a este parlamento. Não havendo mais quem queira discutir, encerrado a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Anuncio. Em regime de urgência, em discussão única. Projeto de Lei nº 1.695, de autoria do deputado Jari Oliveira, que declara a Feira Livre de Volta Redonda como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Cultura e de Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado doutor Serginho. Sr. Presidente, parecer pela Constitucionalidade. Muito obrigado, deputado. Para emitir parecer pela Comissão de Cultura, deputada Verônica Lima. Deputado Chico Machado, por favor. Saiu? Ah, Verônica está aqui. Perdão, perdão, Chico. Eu não dei presença. Pode dar o parecer daqui a pouco, você dá. Parecer favorável, presidente. Muito obrigado, deputada. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional, deputado Chico Machado. Sr. Presidente, acompanha o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos em discussão, para discutir, deputado Munir Neto. Presidente, queria aqui parabenizar o deputado Jari por essa iniciativa de colocar a Feira Livre de Volta Redonda como patrimônio cultural. A Feira Livre de Volta Redonda, que há décadas funciona na nossa cidade, eu que sou conterrâneo do Jari, acompanhamos de perto a luta dos feirantes e a feira atende toda a população da nossa cidade e região, independente da classe financeira, de sexo, de nacionalidade. Então, além de ser, com certeza, um patrimônio cultural, também é o maior comércio de céu aberto do sul-fluminense, do Médio Paraíba e um dos maiores do Brasil. Eu queria até pedir ao nobre deputado Jari que me cedesse a coautoria desse projeto. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Munir. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai autógrafo. Para declarar voto, deputado Jari Oliveira. Boa tarde, senhor presidente, novos deputados. Meu agradecimento a todos vocês por entender a importância da gente aprovar esse projeto de lei 1695 de 2023, que denomina a Feira Livre de Volta Redonda como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. Dizer que a Feira Livre é uma tradição na cidade de Volta Redonda, que se faz jus essa homenagem por ser um comércio popular. A Feira Livre de Volta Redonda atende inúmeras famílias que saem de toda a região para poder participar e prestigiar a Feira Livre na nossa cidade. Então, estou muito feliz no dia de hoje, justamente na semana onde 25 de agosto é o dia do feirente, nós estamos dando a Feira Livre de Volta Redonda essa justa homenagem. Muito obrigado. E vou liberar para o Munir Francisco, deputado da nossa cidade, que possa também ser o coautor do projeto. Pela questão de ordem, deputada Élica, por favor. Pela ordem, presidente. Presidente, eu queria rapidamente prestar aqui solidariedade aos professores da rede municipal de Barra Mansa, que tiveram uma derrota extremamente dura e desleal na Câmara dos Vereadores. O prefeito mandou uma mensagem ao Legislativo para cortar 75% do adicional de regência conquistado pelos professores desde 1963. Isso é mais um ataque à categoria que já tem um salário defasado, que já está trabalhando em condições superprecárias, precisando de mais conservação nos locais, mais manutenção, enfim. Eu, então, queria falar, professores de Barra Mansa, contem com o meu mandato para fortalecer a luta de vocês e para cobrarmos mais transparência quanto à aplicação do Fundeb nos municípios. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Élica. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, o projeto de lei nº 6.208, de 2022, de autoria da deputada Dani Monteiro, que autoriza a criação do Dia do Esporte nas escolas da Rede Pública do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Presidente, muito brevemente aqui, já declarei sobre a temática desse projeto, mas ocorreu um erro da nossa assessoria na justificativa, atrelando a jovem do Parlamento Juvenil errada. Não foi a estudante Letícia, de Teresópolis, mas sim outra estudante. Então, oficiamos e pedimos à mesa a alteração. Tudo bem? Muito obrigada, presidente. Está bem, Dani. Está registrado aqui. Marquinhos vai comandar. Anuncio o projeto de lei nº 6.367, de 2022, de autoria do deputado Chico Machado, que altera a lei nº 5.645, de 2010, e inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia do judoca veterano. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Então, aprovado, vai a autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei nº 58, de 2019, de autoria do deputado Dionísio Lins, que dispõe, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, sobre a publicação em sítio eletrônico de locais de uso coletivo para entretenimento autorizados para funcionamento e da outras providências. Pareceres das comissões Constituição e Justiça, ao substitutivo da Comissão de Defesa Civil e à emenda da Comissão de Esporte e Lazer favorável e ao projeto pela constitucionalidade de esporte e lazer favorável com a emenda, de defesa civil favorável com a emenda da Comissão de Esporte e Lazer, com emendas concluindo por substitutivo e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável com o substitutivo da Comissão de Defesa Civil. Relatores, deputados Chico Machado, Jorge Felipe Neto, Léo Vieira, Tia Ju e Carlos Macedo. Confuso o que pode ser alcançado? Toca direto ou corrido? Em votação substitutivo. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei número 3.542-2021, de autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre a sinalização nos espaços naturistas no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça pela constitucionalidade, com voto em separado pela inconstitucionalidade do deputado Rodrigo Amorim, relator original. De defesa do meio ambiente favorável, de esporte e lazer favorável com emendas e de segurança pública e assuntos de polícia contrário. Relatores, deputados Luiz Paulo, relator do vencido, Flávio Serafini, Tiago Galhaço e Felipe Soares. Em discussão. Para discutir, nosso decano deputado Carlos Mink. Presidente, democrático, olha, deputadas e deputados, esse projeto, esse projeto, no passado, entrou em pauta, era um projeto mais amplo, que envolvia a questão da segurança, garantir policiamento, etc. Na época, na época, o deputado Rodrigo Amorim, que acabou de adentrar aqui no recinto, ele, deputado Rodrigo Amorim, Opa, estou falando consigo. Esse projeto do naturismo tinha uma versão anterior, que V. Exª foi um crítico quanto mais, mas envolvia a segurança do policiamento. V. Exª me derrotou em plenário, me derrotou, alegando injustamente que os policiais iam ficar pelados, iam ter que amarrar o cacetete no seu pirilau. Então, V. Exª usou esse argumento, completamente nefasto, e me derrotou, me derrotou por um voto. Mas esse projeto não é aquele, eu conversei com V. Exª, esse projeto não fala de policiamento, esse é apenas de sinalização. Inclusive, para V. Exª, que é um defensor da família, não entrar, desadvertidamente, num espaço onde todas as pessoas, com suas famílias, democraticamente, estejam praticando o naturismo. Existe uma regulamentação federal sobre isso. É admitido em espaços próprios, vedado, sexo e todas as coisas que, às vezes, as pessoas acham que a pessoa ficar, como veio ao mundo, significa um atentado ao pudor. Não é verdade. Exatamente as pessoas que estão naquele espaço, são pessoas que praticam o naturismo, e não entram em outros espaços. E há um código de ética, preciso dos naturistas, da Federação Nacional do Naturismo. O naturismo, deputado Luiz Paulo, existe, atualmente, é regulamentado em 86 países. É objeto de turismo. Aqui no Rio, a gente tem um espaço, em Abricó, em Búzios, há um outro espaço. Então, o que a gente quer apenas é sinalizar esses espaços. Não se obriga as pessoas a praticarem o naturismo. Não se pode impedir, porque é legal, não há nenhuma lei que proíba isso, num espaço protegido, quem queira ficar com seus filhos, famílias, velhinhos, crianças, vedado à prática sexual. Então, há, claro, um preconceito. Há, claro, que é um preconceito. As pessoas acham que o fato de ter uma filosofia naturista, deputada Élica, significa um assente à moral, aos bons costumes, prática de amoralidade sexual, não é absolutamente nada disso. O doutor Serginho está rindo, mas ele conhece exatamente o que eu estou falando, porque ele já foi visto praticando o naturismo em Búzios, numa praia que é afeta ao naturismo. Ele conceda uma parte para contestar essa informação falsa. Meu líder, o senhor pode falar que praia é essa que o senhor frequenta em Búzios? Por favor. Deputado Carlos Mink, sei que o V. Silêncio está brincando, mas as palavras têm poder. Eu nunca, nunca fui na praia de nudismo, pelo amor de Deus, hein? Mas nunca foi, e é verdade. Ele vai agora em Cabo Frio, Mink. Viu, deputado? Ele vai em Cabo Frio, nós vamos criar lá uma... Na verdade, tem a praia brava em Cabo Frio, que o pessoal pega onda lá. É só apertar um pouquinho, Anderson. Mas sim, eu nunca fui pelado para a praia, não, pelo amor de Deus. Mas, então, deputadas e deputados, é um projeto simples, sinalização a deputados conservadores que têm medo de entrar com suas famílias e verem as pessoas como vieram ao mundo. Exatamente essa sinalização permite preservar aqueles que, eventualmente, se sentissem chocados com essa prática. O que há de mal? Que crime existe? Que atentado existe? Uma prática que as pessoas gostam de estar lá com seus filhinhos, com seus avós, na natureza, conforme vieram ao mundo, conforme foram criados por Deus, deputado Rodrigo Bacelar. Então, a gente que faz turismo ligado a isso, a gente quer apenas sinalizar e preservar, preservando, inclusive, aqueles que, em nome de alguma moralidade que também tem que ser respeitada, não querem se defrontar com as pessoas que inocentemente estão pegando sol ou sentindo a água salgada do mar nas suas partes mais amplas do corpo. Então, é disso que se trata e é isso que eu peço apoio, sem preconceitos. E faço uma ameaça. Rejeitado o projeto, vou trazer os peladões para o plenário aqui dessa Assembleia Legislativa. Obrigado, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu 14 emendas e retorna às comissões técnicas. Mink, e o salário? Desse tamanho, hein? Anuncio. Projeto de Lei nº 5.220, 2021, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a Lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, instituindo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o Dia do Metal. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade com emenda e de cultura favorável com a emenda da CCJ. Relatores, deputados Carlos Mink e Tandie Vieira. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação a emenda da CCJ. Senhores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Deputado Márcio Galberto. Pode continuar, presidente. Vou pedir uma questão de ordem. Perfeito. Não, porque... Vou anunciar o próximo. Quer falar agora? Pode ficar à vontade. Senhor presidente, eu lhe agradeço pela oportunidade de poder falar. E eu me dirijo, nesse momento, aos meus amigos aqui da Assembleia Legislativa, ao deputado Rodrigo Amorim, ao deputado Anderson Moraes, enfim, à bancada do PL. Porque eu estou dando entrada numa moção de repúdio ao PSOL, contra o PSOL, por causa da DPF 442, que tem como intenção legalizar o aborto, deputado Chico Machado, até a 12ª semana em nosso país. Um absurdo completo. Mas não para por aí, deputado Dionísio. Não para. A tese central que embasa a DPF 442, por incrível que pareça, a tese central é que eles dizem que só é pessoa quem nasce. O embrião não é considerado pessoa pelo PSOL. Isso é cruel, isso é anticientífico, isto é antiético, isto é imoral, ilegal, antifilosófico e, ainda por cima, a esmagadora maioria da população brasileira, deputado Fábio Silva, ela é contrária ao aborto. Portanto, assinar essa moção de repúdio à DPF 442 também é lutar para que a prerrogativa parlamentar ela seja respeitada. Não é tema para ser tratado pelo STF, é tema para ser tratado, debatido pelo Congresso Nacional. É ali que estão os representantes do povo brasileiro e são eles que devem debater este tema de suma importância. Não considerar o embrião pessoa é um absurdo completo, mas é isso que está na DPF 442 e o Parlamento, a Assembleia Legislativa, junto com outros Parlamentos, estão se erguendo contrariamente a esta iniciativa escandalosa do Partido Socialismo e Liberdade. Então, as duas principais teses, as duas principais teses, deputado Chico, que estão na DPF 442. Atenção, senhores, o direito à vida somente se inicia após o nascimento com vida. Essa é a primeira tese. A segunda, a segunda, a criminalização do aborto viola a dignidade da mulher, mas não a do embrião, porque este, apesar de humano, não possui estatuto de pessoa, não é capaz de autodeterminação, não possui projeto de vida e não possui valor comunitário, isto é, não goza de cidadania, isso é escandaloso. Portanto, a moção de repúdio contra a DPF 442 e contra o PSOL, ela se faz extremamente necessária e eu peço a adesão dos meus colegas parlamentares que ainda tem bom senso e juízo. Muito obrigado. Anuncio o projeto de lei número 1492 2048 2023 de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro a semana Somos Um, parecer da comissão de Constituição e Justiça pela juridicidade e relator deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovada em primeira e retornem em segunda. Anuncio em discussão única projeto de resolução número 17 de 2023 de autoria do deputado Rosenberg Reis, que concede medalha Tiradentes e respectivo diploma à ilustríssima senhora Ingrid Duque Darac Jan Medeiros, bispa da Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável, relator deputado Guilherme de La Role. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai a promulgação. anuncio o projeto de resolução número 42 de 2023 de autoria da deputada Índia Armelal, que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao major da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Sérgio William Silva Mianan Jr. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável, relator deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai a promulgação. Deputada Índia Armelal, por favor. Só queria registrar que eu fico muito feliz que minha primeira medalha Tiradentes seja para alguém da bandeira que eu defendo, da Polícia do Estado do Rio de Janeiro, ele é subcomandante do BEP, onde ele tenta amenizar o que acontece nos entornos do Maracanã, colocando sua vida em risco todos os dias, não sabendo se sua esposa vai vê-lo, seu filho vai vê-lo, então eu fico muito feliz em ter o Major Sérgio William recebendo dessa casa uma medalha Tiradentes. Obrigado. Obrigado, deputada. Próxima da pauta, retirada a pedida do autor, indicação 80 de 15. Anuncio incluídas na ordem do dia de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei número 1054-2019, de autoria do deputado Carlos Macedo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de adoção de medidas urgentes em recintos fechados, em função de estado de emergência e ou fortes chuvas no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareces das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, de defesa civil favorável, de economia, indústria e comércio favorável, de assuntos municipais de desenvolvimento regional favorável e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados, doutor Serginho, Rosenberg Reis, Alexandre Freitas, Eurico Júnior e Andrezinho Siciliano, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de defesa civil, de economia, indústria e comércio, de assuntos municipais e de desenvolvimento regional e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, a emenda de plenário. Deputado Luiz Paulo. É que o quadro, o quadro está parado no décimo projeto. No décimo primeiro, senhor presidente, eu fiquei aguardando publicar porque eu queria solicitar, o governador mudou e o projeto décimo primeiro estava enviando a mensagem ao governador Pesão, retirar o nome do governador Pesão porque ele não é mais governador. O décimo primeiro da pauta, só isso. Tudo bem. É porque o deputado Felipe retirou de pauta. Ah, ele tirou. É, eu tinha cantado. Isso está retirado. Porque ele não foi lá, estava parado no décimo. É, apareceu lá, eu não tinha visto. Obrigado. já pediu para atualizar. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Então, para a gente colher os pareceres que estão pendentes, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Sr. Presidente, o parecer é favorável à emenda. Obrigado, amigo. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa Civil, deputado Ottoni de Paula, pai. Deputado Rodrigo Amorim. Acompanhe o parecer da CCJ, senhor presidente. Muito obrigado. Para emitir parecer pela Comissão de Economia e Indústria e Comércio, deputado Anderson Moraes. Boa tarde, senhor presidente. Parecer é favorável acompanhando o parecer da CCJ. Muito obrigado. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Renato Machado. Deputado Chico Machado, por favor. Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Acompanhe o parecer da CCJ, senhor presidente. Muito obrigado. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento e Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Douglas Ruas. Presidente, acompanhe o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos, em votação, emenda de plenário. Com os pareceres favoráveis. Senhores que aprovam, emaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, emaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Pela ordem, senhor. Por favor. Com vontade. Muito obrigado, presidente. Queria informar a todos que semana passada a nossa Comissão de Direitos Humanos recebeu aqui uma missão dos ministérios, encomendada diretamente pelo presidente Lula, que esteve em visita ao nosso Estado recentemente, atendeu familiares vítimas de violência do Estado, se chocou, escandalizou com a situação da violação de direitos humanos no Rio, e fez essa proposta da vinda dos ministérios. Então, veio o Ministério dos Direitos Humanos, não só com a sua assessoria, mas na figura do próprio ministro, Silvio de Almeida, bem como o Ministério da Justiça, Segurança Pública, Ministério das Mulheres e Ministério da Igualdade Racial. A gente teve um dia de intensas atividades que contou, inclusive, com o atendimento da família de Tiago. Tiago, um jovem de 13 anos, para aqueles que vêm aqui defender a vida, no microfone, eu peço também, por favor, que defendam a vida do Tiago, um jovem executado na CDD de 13 anos. Atendemos, né, a família do Tiago, bem como a família do Guilherme e os jovens que estavam no carro que foi alvejado no Santo Amaro. Guilherme veio a óbito e outros dois jovens ficaram feridos, jovens que foram abordados numa blitz. Então, esse atendimento foi muito importante para que os ministérios tomem par do que acontece aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde a vida de uma criança e de um adolescente não é protegida na sua integralidade, onde jovens que vão frequentar um baile para comemorar o aniversário de um deles são parados por uma blitz e alvejados nessa blitz. É essa situação da violação de direitos humanos de um Estado que já foi condenado na corte interamericana exatamente por situações assim. Eu quero dizer que o Estado brasileiro, não apenas o Estado do Rio de Janeiro, foi acusado e condenado pela chacina do caso Nova Brasília, que foram dois dias de operação incessante que resultou em diversas vítimas. Ou seja, a vinda dos ministérios aqui é a responsabilização, inclusive, do poder público federal. Afinal, quando falamos da condenação na corte interamericana, não é governador A, B ou C que é condenado, não é meramente o Estado do Rio de Janeiro, mas todo o Estado brasileiro. Então, na figura do Silvio que veio aqui diretamente, ele tomou para si essa responsabilização porque a condenação é atrelada diretamente ao Ministério dos Direitos Humanos. Então, o Silvio vem fazendo um trabalho ímpar à frente do Ministério como homem negro que é debatendo as pautas centrais da vida da população negra que atinge diretamente os corpos masculinos negros. Falar de encarceramento e extermínio é falar da própria construção de Brasil e da necessidade de mudança para um real Estado democrático de direitos. Por muitas ações que Silvio vem desempenhando à frente da pauta, o nosso mandato propõe uma medalha tiradentes para o ministro como a mais alta comenda da casa para aquele que vem sendo referenciado como um homem negro que pretende mudar a história dos direitos humanos no Brasil. Então, saúdo a todos aqui, deputados e deputadas, para falar dessa homenagem do trabalho que a Comissão de Direitos Humanos vem fazendo em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos, mas também da Segurança Pública e Justiça. Afinal, não se fala de direitos humanos sem falar da segurança pública, sem falar da garantia dos direitos no geral. Presidente, na semana passada foi noticiado em alguns jornais de grande circulação a reclamação de... Posso? Obrigada, presidente. Na semana passada foi noticiado em jornais de grande circulação a reclamação de servidores da educação que tiveram seus salários cortados durante a greve e dezenas desses ainda não receberam a restituição de maneira integral, mesmo após o acordo realizado com a categoria. Então, é importante, urgente, presidente, que a Seduc resolva os problemas e faça a restituição dos profissionais que estão sendo prejudicados com esse corte de salários. Afinal de contas, as pessoas precisam pagar as contas. e aproveito também para falar sobre a situação dos animadores culturais que permanece sem definição. E, para piorar tudo, os descontos realizados não foram pagos. E a situação desses profissionais está extremamente caótica e precisa de uma atenção imediata. São centenas de famílias que são sob ameaça de desemprego com a extinção de cargos e com seus salários comprometidos. e eu faço aqui, termino fazendo um apelo à Secretaria de Educação que se pronuncia e esclareça essa situação. A gente está no dia 22 de agosto de 2023 e desde o fim da greve estadual que durou 35 dias letivos o governo ainda não aplica a lei nacional do piso. Os profissionais de educação exigem respeito. Obrigada, presidente. Obrigada, Sr. Presidente, pela ordem. Deputado Átila Nunes. Sr. Presidente, eu gostaria de convidar meus colegas deputados todos. Hoje eu ingressei com o projeto de lei criando o prêmio Mãe Bernadette para todos aqueles que defendem a paz no campo. A Mãe Bernadette por acaso era aí a Lourichá, mas ela seguiu o mesmo exemplo da irmã Dorothy, que também morreu exatamente dentro da mesma situação. Então, eu gostaria de convidar a todos meus colegas que tenham interesse nesse assunto pela paz no campo, que sejam coautores do meu projeto de lei que cria o prêmio Mãe Bernadette para aqueles que lutam pela paz no campo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pela ordem, muito rápido, Sr. Presidente. Deputada Renata Souza. Só para fazer cor aqui ao deputado Atila Nunes, da gente se solidarizar diante de mais um feminicídio político que foi da Mãe Bernadette, quilombola em Salvador e o quanto que a gente tinha ela, Sr. Presidente, como assistida pelo programa de defensores e defensoras de direitos humanos, ambientalista e comunicadores também, que é um programa nacional. Aqui no Rio de Janeiro, esse programa foi instaurado por força de lei de minha autoria e que, portanto, Sr. Presidente, é fundamental que a gente tenha recursos, orçamento do governo do Estado, porque hoje aqueles que defendem os direitos humanos, o meio ambiente e a poder se expressar com a comunicação estão extremamente ameaçados, tendo as suas vidas ceifadas diante de uma lógica absurda. É importante lembrar que o Brasil é o país que mais mata defensoras de direitos humanos no mundo, mesmo comparado em países em guerra. Então, é óbvio, mãe Bernadette, uma quilombola que lutava pela titulação da terra, era assistida pelo programa de defensores e defensoras de direitos humanos e ainda assim foi assassinada e ainda assim foi vítima de um feminicídio político. Então, é fundamental que a gente tenha uma ação coordenada desde do governo federal ao governo estadual aos governos municipais para que possa proteger aqueles e aquelas que são defensores de direitos humanos, comunicadores e ambientalistas. Importante dizer que fiz contato inclusive com a secretária de direitos humanos daqui do Rio de Janeiro à secretária estadual Rosângela e falei exatamente da preocupação com relação a esse programa. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, a gente tem cerca de 50 pessoas atendidas pelo programa de defensores de direitos humanos, ambientalistas e comunicadores, mas a gente precisa de orçamento para garantir a segurança concreta e imediata dessa população. Então, fica aqui a nossa solidariedade ao quilombo que Mãe Bernadette tocava em Salvador, mas também àqueles e aquelas que tombaram diante da violência que coloca aquelas mulheres, em especial as mulheres que estão na luta contra os latifúndios, na luta pela titulação das terras quilombolas, caissaras, indígenas, que sofrem um processo de violência gigantesco. então, senhor presidente, dizer aqui que Mãe Bernadette está presente hoje e sempre nas nossas lutas. Obrigada. votos, senhor presidente. Meu querido amigo deputado Ottoni de Paula Pai. Presidente, eu tenho por princípio o entendimento que enquanto se discute uma matéria, não se deve interromper a matéria com outros assuntos, isso foge a regras parlamentares, eu não estou querendo aqui ensinar a ninguém, mas já que se quebra o protocolo, eu quero a atenção dos nobres colegas deputados e dizer que hoje está, estão aniversariando o Antônio Marcos e o Marcos Antônio. eu não tenho dúvida que nenhum de nós deputados em algum momento para falar com vossa excelência não recorreu a eles para pelo menos saber se o senhor está na casa. São esses dois jovens, cadê eles? Ali, vem cá, vem cá perto de mim. Quem não conhece são figuras que nessa casa assiste na sua antessala lá na portaria e nós recorremos a ele muitas das vezes para saber se o senhor está despachando ou não. Então, seria interessante que nós nessa casa, os nós deputados oferecêssemos ao Marco Antônio e ao Antônio Marcos os parabéns pelo seu aniversário. Tenho dito, senhor presidente. Bela homenagem, deputado Antônio. O senhor só caguetou a turma, né? Descobrimos, né, o cagueto que é, né? Parabéns, meus queridos amigos, irmãos, tá? Obrigado pelo carinho de sempre. Não só com o presidente, né, no nosso andar, mas com toda a casa, com todos os deputados e deputadas daqui do parlamento. Deus abençoe. Deputado Anderson. Inclusive, mais do que merecido, de repente, o garoto iria trabalhar lá no rooftop, né? Promovido, né? Legal. Temos sugestão boa. Viu, senhor Antônio? Viu? O deputado Anderson deu uma ideia boa. Vamos embora. Anuncie. Opa, deputada Marina. Obrigada, presidente. Também queria fazer cor ao deputado Átila Nunes e prestar aqui a minha solidariedade a mãe Bernadette brutalmente assassinado nesse último final de semana. Deixar aqui a minha solidariedade dizer que estamos muito juntos na luta pelo reconhecimento de todos os quilombos do nosso país, que são muitos, e deixar também um grande abraço e solidariedade ao quilombo lá da Bahia, da onde atuava a mãe Bernadette e todos os irmãos e as irmãs, e também fazendo coro ao deputado Átila Nunes de que é muito importante a nossa postura, a nossa posição como parlamento estadual aqui do Rio de Janeiro, de nós reafirmarmos a necessidade da paz no campo, da paz também aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. E queria também aproveitar, fazer uma saudação e deixar um abraço e isso também em solidariedade, a vereadora Mônica Benício e igual a nossa deputada estadual lá do Pernambuco, a Rosa, ambas estão sofrendo, recebendo ameaças de violência sexual e nesse mês especialmente chamar atenção para isso, presidente, em que é muito importante nós garantirmos que as nossas parlamentares, tanto vereadoras como deputadas estaduais e federais, sejam respeitadas no seu direito de exercer os seus mandatos populares, mas também como pessoas e pela escolha sexual que as fazem felizes. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada. Anuncio projeto de lei número 60 de 2023 de autoria da deputada Renata Souza que institui a implementação de tendas violetas contra a violência sexual em eventos culturais realizados em espaços públicos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas de defesa dos direitos da mulher favorável de combate às discriminações e preconceitos de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional favorável de cultura favorável de segurança pública e assuntos de polícia favorável com as emendas da CCJ e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da CCJ. Relatores deputados Fred Pacheco Zeidã professor Josemar Verônica Lima Rodrigo Amorim Douglas Ruas pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça e de defesa dos direitos da mulher de combate às discriminações e preconceitos de raça cor, etnia religião e procedência nacional de cultura de segurança pública e assuntos de polícia e de orçamento finanças fiscalização financeira de controle e controle e as emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça deputado Rodrigo Amorim senhor presidente favorável as emendas número 1 2 3 16 17 e 18 favorável com subemenda as emendas número 7 11 15 e 20 favorável com subemenda aglutinativa as emendas 8 e 19 prejudicadas as emendas 5 pela emenda 1 da CCJ números 6 e 14 pela emenda 2 da CCJ número 12 pela rejeição da emenda número 4 contrário as demais emendas presidente obrigado deputado para emitir parecer pela comissão de defesa dos direitos da mulher deputada índia Armelau deputada Carla Machado por favor parecer favorável muito obrigado deputado para emitir parecer pela comissão de combate as discriminações e preconceitos de raça cor etnia religião e procedência nacional meu querido amigo deputado presidente professor Josemar obrigado presidente é um projeto meritório mais da metade das mulheres entrevistadas dizem que 50 44% dos seus corpos já foram tocados e a gente tem uma necessidade que atos de violência contra a mulher sejam impedidos e aí o nosso parecer é favorável ao projeto e as emendas 1 2 3 9 10 11 15 16 18 e 20 e contrário as emendas 4 5 6 7 8 12 13 14 17 e 19 obrigado professor Josemar para emitir parecer pela comissão de cultura deputada verônica lima deputado chico chico machado muito obrigado para emitir parecer pela comissão de segurança pública assuntos de polícia deputado Márcio Galberto deputado Rodrigo Amorim acompanho o parecer da CCJ presidente obrigado pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado Douglas Ruas presidente acompanho o parecer da CCJ muito obrigado com os pareceres emitidos em votação o parecer da CCJ senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado salvo os destaques o destaque para emenda número 4 está prejudicado em votação o destaque para rejeição na emenda número 7 senhores que aprovam permaneçam como estão rejeitado em votação o destaque para rejeição da emenda número 8 senhores que aprovam permaneçam como estão rejeitado em votação o destaque para rejeição da emenda número 19 senhores que aprovam permaneçam como estão rejeitado o projeto aprovado o projeto aprovado assim emendado irá a redação do vencido para a segunda discussão pela ordem presidente deputada Renata Souza senhor presidente só para solicitar que este projeto venha a pauta novamente na próxima semana a gente está aí nesse mês agosto lilás e hoje realizamos uma audiência pública da comissão de defesa dos direitos da mulher nessa casa justamente com relação a lei Maria da Penha e os desafios para que a gente possa ter essa lei evidentemente sendo conclusiva e garantindo aí que todos os órgãos públicos executem de maneira concreta então o Rio de Janeiro de hoje senhor presidente que junto com São Paulo agrega o maior número de feminicídio do Brasil é também uma cidade um estado onde agrega muitos mega eventos então quando a gente faz aqui essa implementação das tendas violetas é justamente podendo propor que o poder público assegure o direito dessa mulher curtir esse evento sem ser importunada sexualmente sem ser vítima de assédio sexual então nesse sentido é fundamental ter essas tendas para a denúncia de abusos sexuais e que também os outros órgãos possam agir como a própria defensoria pública como o próprio MP enfim as secretarias de mulheres enfim senhor presidente essa tendas as tendas violetas nesse mês do agosto lilás vem socorro dessas mulheres que muitas vezes tem a sua vida vilipendiada quando ela deveria estar simplesmente se divertindo a gente diz que esse é um projeto que foi inspirado senhor presidente inclusive a partir da denúncia de uma jovem que sofreu violência sexual pelo jogador de futebol da seleção brasileira Daniel Alves que suscitou inclusive um debate em todos os meios de comunicação sobre a importância de adotarmos medidas para lidar com o abuso sexual de maneira imediata então a gente sabe o quanto que essas mulheres no ambiente de lazer no ambiente que deveria ser de diversão estão aí colocadas numa situação de vulnerabilidade então peço senhor presidente que possa colocar o projeto já na próxima semana para a gente fechar o mês do agosto Lilás com uma importante contribuição da Assembleia Legislativa contra a importunação sexual contra a violência sexual aí das nossas mulheres e aí senhor presidente eu não poderia deixar de relatar aqui e de prestar a minha solidariedade a vereadora Mônica Benício e também a deputada estadual do nosso partido Bela Gonçalves as duas receberam ameaças ameaças via e-mail que diziam que seriam aplicadas um estupro corretivo como terapeuta como uma prática terapêutica porque são mulheres lésbicas e que portanto toda a lógica da lesbofobia foi aplicada em cima dessas duas parlamentares que são importantes no estado brasileiro em especial em BH e na cidade do Rio de Janeiro mas deixar aqui a atenção a violência política de gênero essas são mulheres lésbicas que sofreram ameaças de estupro justamente por serem lésbicas isso é algo que a gente não pode aceitar não pode naturalizar então fica aqui a minha solidariedade a vereadora Mônica Benício viúva da vereadora assassinada num feminicídio político Marielle Franco e também a querida Bela Gonçalves deputada estadual nossa futura prefeita lá em BH muito obrigada senhor presidente axé para essas mulheres de luta senhor presidente pela ordem posso é rápido é rápido deputada Renata queria como sempre a vossa companhia iluminada porque eu vou me referir ao vosso projeto primeiro eu queria como vossa excelência me solidarizar me solidarizar com a deputada Marina do MST que está aqui a vereadora Mônica Benício e tantas outras que estão sendo agredidas fisicamente pelas redes psicologicamente parece que a civilização avança e as trevas avançam simultaneamente parece que a alegria de um lado e o ódio por outro esse parlamento não pode ficar indiferente a isso aqui nós temos muitos deputados de todos os partidos que pregam o amor a caridade porque não ampliar isso para todas as pessoas que são vítimas de qualquer tipo sobretudo as mulheres em relação para concluir ao seu projeto das tendas violetas eu achei muito interessante pelo seguinte todo mundo em tese é contra a violência tem telefones para discar mas você está num evento com milhares de pessoas quem vai se lembrar qual é o telefone muitas vezes não tem um guarda perto ou muitas vezes infelizmente o guarda até fala olha você está vestido assim o que você ia esperar transforma a vítima em ré que é outro outro absurdo não conhece não sabem o que quer dizer o não é não por exemplo então existirem tendas violetas vossa excelência está dando uma conotação cromática facilmente visualizável e sabendo que existe um apoio que ela pode ir lá que ela vai ter um apoio e isso funciona também para o agressor porque ele sinalizando que está passando tem uma tenda lilás aqui outra ali ele vai dizer opa opa pode ser que eu não fique impune dessa vez então acho a vossa iniciativa alguém vai dizer esse negócio de lilás não resolve violência resolve ajuda sozinho nada resolve nenhuma medida de per si consegue estancar esse câncer que é a violência a violência contra a mulher mas essas iniciativas pontuais vão criando pontos de apoio vão criando estímulos a pessoa se defender e desestímulos a um quanto mais agressor portanto vossa excelência merece um abraço violeta porque o seu projeto é muito bom muito bacana parabéns anuncio projeto de lei número 870 2023 de autoria deputada Dani Balbi que cria a lei estadual do emprego verde pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas de trabalho legislação social seguridade social favorável de defesa do meio ambiente favorável com emendas de economia indústria e comércio favorável de tributação controle da arrecadação estadual e fiscalização dos tributos estaduais favorável e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados doutor Serginho Valdeci da Saúde Jorge Felipe Neto Luiz Paulo Luiz Paulo e Luiz Paulo elevado ao cubo pendendo de pareceres das comissões de constituição e justiça de trabalho legislação social e seguridade social de defesa do meio ambiente de economia indústria e comércio de tributação controle da arrecadação estadual de fiscalização dos tributos estaduais e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle as emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim senhor presidente pareceria favorável as emendas 1, 2, 3, 4 e 5 da comissão de meio ambiente favorável com sub-emendas emendas 5 e 6 de plenário favorável com sub-emenda aglutinativa as emendas 2, 13 de plenário prejudicados pessoal da técnica desculpa deputado Amorim por favor vamos prestar atenção no plenário no painel do plenário aqui que está ficando com atraso toda vez que a gente está chamando aqui o novo processo por favor Amorim desculpa prejudicadas as emendas 6 da comissão de meio ambiente números 3, 10 e 14 de plenário pela emenda 6 da CCJ números 4 e 12 de plenário pela emenda 7 da CCJ números 7, 8, 9, 11 15, 16, 23 e 26 de plenário pela emenda 8 da CCJ contrário as demais emendas deputado deputado Amorim para emitir parecer pela comissão de trabalho legislação social e seguridade social nossa querida deputada Dani Balbi por favor perdão Dani me distraí para emitir parecer deputado Filipinho Raves acompanha a CCJ presidente obrigado deputado para emitir parecer pela comissão de defesa do meio ambiente deputado Jorge Felipe com a CCJ senhor presidente obrigado Jorge cabelo bonito hein Jorge para emitir parecer pela comissão de economia indústria e comércio estou imitando tupete vossa excelência obrigado deputado Anderson Moraes acompanha o parecer da CCJ senhor presidente muito obrigado amigo para emitir parecer pela comissão de tributação controle e arrecadação estadual e fiscalização dos tributos estaduais deputado Luiz Paulo por favor senhor presidente emprego verde sempre acompanho no mérito o parecer da comissão de construção e justiça muito obrigado deputado Luiz para emitir parecer pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado Douglas Ruas acompanha o parecer da CCJ presidente com os pareceres emitidos em votação as emendas da CCJ senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação as emendas da comissão do meio ambiente senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o parecer da CCJ as emendas as emendas de plenário senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação projeta-se emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão para declaração de voto deputada Dani Balbi nobres colegas como vocês devem estar cientes o presidente Lula nesse momento está participando da cúpula dos BRICS em Ruanesburgo na África do Sul hoje de manhã em reunião com empresários da indústria brasileira que também estão por lá o presidente Lula defendeu que o Brasil seja protagonista e líder mundial da agenda da economia verde eu trago essa notícia aqui em plenário porque ela demonstra o quão a agenda política do novo governo está em consonância com a preservação do meio ambiente sem recair na antiga e já superada a contradição entre desenvolvimento econômico social e humano ou seja desenvolvimento das forças produtivas ao mesmo tempo com o compromisso radical e de primeira hora que é a defesa dos nossos biomas portanto a economia sustentável precisa ser também objeto de preocupação dos legisladores de um dos mais importantes centros da federação que é aqui o estado do Rio de Janeiro iniciativas louváveis tem sido apresentadas como proposta de lei nesta casa fico feliz por vê-las prosperar e acho que o nosso PL venha contribuir nesse sentido muito em função de compreender que o emprego a dignidade humana a garantia de entrega para a classe trabalhadora de meios para a sua subsistência e colocar portanto essa classe trabalhadora como protagonista também por que não de uma agenda de proteção ao meio ambiente faz parte da atribuição das e dos legisladores dessa casa sobretudo daquelas e daqueles que tem compromisso com a classe trabalhadora então agradeço vossas excelências e queria pedir presidente para que se pudesse trazer o projeto que já está amadurecido que tem um parecer bem construído passou por diversas câmaras técnicas aqui da nossa casa em segunda discussão já na próxima oportunidade que acolha o pedido muito obrigada senhor presidente obrigado deputado pode falar rapidamente deputada Dani Balbi vossa excelência tem o dom de me agradar imensamente com seus projetos mas esse especificamente eu me sinto diretamente contemplado lei estadual do emprego verde há anos nós defendemos deputado Jari ecossocialista que a recuperação ambiental ao contrário do que alguns incautos dizem que nós somos inimigos do progresso a recuperação por exemplo aqui o deputado Serginho agora vou falar uma coisa diferente porque o outro gerou uns memes que ele está reclamando para mim vou falar da recuperação da lagoa de Araruama que é um tema que vossa excelência gosta muito vossa excelência concorda comigo que a recuperação da lagoa de Araruama gerou empregos na pesca na hotelaria no transporte então as vezes quando os ambientalistas criticam alguma coisa falam não essa turma não quer nada é inimiga de tudo não pode fazer nada alguns até podem chegar perto disso mas estamos aqui com o presidente da comissão de meio ambiente meu amigo Jorge Felipe Neto e ele bem sabe porque milita nessa causa que a recuperação ambiental cria condições por exemplo o reflorestamento emprega muita gente saneamento ambiental emprega você desassorear uma lagoa trabalhar com situações que impeçam lixo em torno da lagoa que vossa excelência tanto ama lá no vosso território então essa ideia do emprego verde ligado a tecnologias alternativas ligado ao reflorestamento ao saneamento a recuperação ambiental isso é tudo de bom e isso sim junta a questão da sustentabilidade a questão da inclusão econômica social que nós todos queremos inclusive eu acho deputado professor Serginho deputado Jorge Felipe Neto que esse tema foi muito ideologizado mas quem pode ser contra o emprego verde quem pode ser contra uma preservação ambiental que ao mesmo tempo está gerando emprego na agricultura no saneamento no turismo então eu acho que esse é um caminho é um caminho promissor por isso a deputada Dani Balbi está de parabéns mais uma vez assim como vossa excelência se empenha na defesa das mulheres na luta pelos trabalhadores contra o racismo contra a LGBTfobia vossa excelência mostra que tem uma grande consciência ambiental e vê nisso uma forma de gerar empregos incluir milhares e milhares de pessoas fazendo bem aos recursos hídricos à biodiversidade e ao planeta que é o único que nós temos para viver por enquanto a gente que não se deu conta ainda disso obrigado senhor presidente presidente deputado Brasão inspirado pelas palavras do deputado Carlos Mink só quero vir aqui parabenizar a autora deputado Dani Balbi e lembrar o deputado Carlos Mink que é o grande pai dessa causa no estado do Rio de Janeiro meu amigo querido que o maior ativo que esse estado tem justamente é o Matil Verde é o ecoturismo são as praias os mananciais as enseadas do estado do Rio de Janeiro os maiores fatores de emprego de serviços do nosso estado vem justamente desse emprego verde então é fundamental a gente nessa casa mais uma vez fazer a vanguarda fazer uma lei de estímulo ao emprego verde e considerar todas essas causas empregos verdes para serem estimulados verdadeiramente é uma é uma é o coração do Rio de Janeiro em termos de serviço de emprego que giram em torno do meio ambiente e não só as razões pelas quais o deputado Carlos Mico falou que já seriam por si só suficientes como requalificação das encostas margem de rio dragagem desassoreamento tantos outros ativos que a gente tem no nosso estado obrigado é isso aí deputado presidente pela ordem pela ordem senhor presidente vem até esse microfone aqui para poder chamar a atenção dos colegas deputados aqui com relação a um vídeo viralizado na noite do último domingo que tratava de um rapaz ambulante que vinha trazendo a sua mercadoria em uma bicicleta e foi e foi foi ali fiscalizado sim aparentemente as pessoas que estavam ali os homens que estavam ali fiscalizando o rapaz estavam com um colete da prefeitura do estado do Rio de Janeiro porém não tinha nenhum crachá de identificação dizendo que eles de fato trabalhariam para a prefeitura é parecendo assim tipo milícia tipo milícia mesmo porque quando você é fiscalizado por uma pessoa que não tem um crachá identificando onde ela trabalha para mim é milícia e logo ali a poucos quilômetros dali uma menina na saída do metrô da cidade nova foi foi assaltada né e os meliantes ali esfaquearam a menina então o que é dizer a prefeitura ao invés de usar os funcionários se são funcionários ao invés de colocá-los para poder proteger a população de bem a menina inclusive estava saindo do trabalho e não conseguiu chegar em casa ao invés de usar para poder atrapalhar o trabalhador que deu pena no vídeo quem vê o vídeo dá pena de ver o garoto gritando pedindo pelo amor de Deus para não levarem a mercadoria dela com certeza se aquele se tivesse vendendo maconha se tivesse vendendo drogas eu tenho certeza que a milícia da prefeitura não ia fazer nada como a gente vê a evolução né que tem ali na musema em vários locais onde sempre foram tranquilos mas que nessa atual gestão da prefeitura a gente vê que está ficando horrível então por conta disso eu fiz um ofício a comissão de defesa dos direitos humanos e cidadania da assembleia legislativa do estado do Rio de Janeiro na pessoa da deputada Dani Monteiro para podermos no ofício eu solicito rigorosa investigação e apuração dos fatos ocorridos com vistas a resguardar o direito dos trabalhadores ambulantes e o encaminhamento das providências cabíveis incluindo medidas preventivas porque a desordem no município do Rio de Janeiro está demais e você hoje o trabalhador sai de casa ele não sabe se consegue retornar com a mercadoria ou então ele sai de casa e não sabe se consegue retornar porque a CEOP lá do Eduardo Paes deveria estar dando uma ajuda para a população para manter a ordem na cidade e uma menina aí foi esfaqueada no último domingo muito obrigado senhor presidente senhor presidente pode falar Rodrigo obrigado presidente vou aqui aproveitar a oportunidade para mais uma vez fazer coro a fala do deputado Anderson Moraes de fato a gente iniciou aqui nessa casa sob a presidência do deputado Alan Lopes os trabalhos da comissão de combate à desordem e num dos primeiros momentos da comissão foi justamente num dia de jogo do Maracanã onde a gente percebe de forma muito clara e objetiva como a cidade está abandonada largada e entregue a profunda desordem a tentativa torpe do prefeito é sempre colocar uns contra os outros aliás é uma narrativa sempre da esquerda tenta colocar brancos contra negros pobres contra ricos e por aí vai o prefeito não é a primeira vez que ele tenta colocar a guarda municipal contra o cidadão de bem colocar a guarda municipal contra o ambulante e eu digo isso senhor presidente porque nós observamos ali pessoas que imploravam dizendo que queriam trabalhar é uma prefeitura que nunca teve a sensibilidade de estabelecer critérios claros objetivos para que esses ambulantes possam comercializar produtos de procedência legítima em lugares adequados e estabelecidos padronizados pela prefeitura do Rio ou seja uma completa insensibilidade da prefeitura ato contínuo senhor presidente nós tivemos essa cena no final de semana uma cena que comoveu que causou náuseas a qualquer cidadão de bem ver um jovem possivelmente menor de idade ao lado de pessoas truculentas no entorno dele agindo com agressividade com spray de pimenta com armas dizendo de forma agressiva rude que aquele rapaz ia ter toda a sua mercadoria apreendida e o garoto implorando clemência chorando aos prantos desesperado pedindo para que não levasse a mercadoria e de forma absolutamente insensível essas figuras que vestem tão somente um colete da prefeitura sem nenhuma identificação sem o nome como pressupõe a boa forma do direito administrativo que o agente exercendo o poder o policy power do direito administrativo seja identificado tem a sua matrícula de forma visível eles simplesmente vestem coletes azuis são a milícia do prefeito Eduardo Paz e a milícia do senhor Breno Carnevale miliciano montou um exército armado que covardemente agride as pessoas agride comerciantes agride o cidadão de bem se nós sairmos agora senhor presidente e formos até o aeroporto Santos Dumont a gente vai ver a milícia do senhor Eduardo Paz do senhor Breno Carnevale autuando sem poder de polícia as pessoas que tentam estacionar parar os seus veículos na frente do aeroporto eu já fiz um ofício meu irmão vereador da cidade do Rio de Janeiro Rogério Amorim também já fez a polícia civil para que abra uma investigação sobre milícia organização criminosa capitaneada pelo senhor Breno Carnevale porque sabe-se lá a que título esses servidores ou não estão cedidos para a Secretaria de Ordem Pública se eles são servidores cedidos de outros órgãos se eles são contratados sabe-se lá a forma de contratação de remuneração o que se sabe é que não são agentes públicos ou tem vergonha da própria farda o que eu presumo ser senhor presidente é o que se torna mais visível é que seja mais uma vez os meninos do Eduardo Paes contra a população do Rio de Janeiro e o que se viu nesse final de semana num gesto de absoluta insensibilidade é a demonstração que o prefeito Eduardo Paes além de não gostar de mulher também não gosta dos mais pobres obrigado presidente já que a gente adentrou essa seara foi realmente muito triste ver a diferença clara entre o que é um serviço para funcionar e algo simplesmente para fazer uma reprimenda para dizer para fingir que está realizando um serviço de ordem pública a gente já teve durante os anos de 2009 2010 uma ordem pública que funcionava nessa cidade com um terço a menos de guardas municipais onde não houve nenhum tipo de conflito entre o camelô e o agente da ordem pública nenhum a gente não teve nenhum tipo de registro nesse caso por quê? porque se queria fazer ordem pública de verdade não era após o jogo do Maracanã depois que todo mundo já tinha se instalado deixar um garoto como foi dito aqui pelo deputado Anderson Moraes suplicante pedindo clemência dizendo que vai morrer se ele não pagar ele deve ter pego dinheiro com alguém na comunidade seja lá quem for não interessa mas o desespero daquele garoto era algo de chocar o coração aquele negócio acabou com o meu dia deputado Alain acabou com o meu dia o secretário de ordem pública manda o prefeito Eduardo Paes ao invés de antes dos ambulantes se instalarem no entorno do Maracanã foi fazer a repressão depois que o jogo tinha acabado que tipo de desordem esse cara está reprimindo? nenhuma era pura e simples maldade canalice como foi feito lá atrás em 2016 deputado Brazão em 2010 teve o recadastramento de todos os ambulantes da cidade 11.800 ambulantes licenças emitidas que ficaram pegando poeira no gabinete do senhor Matieli do senhor Alex Costa depois pela gestão Crivella e continuam ganhando poeira ali no canto de uma sala qualquer na ordem pública e as pessoas que precisam trabalhar e que as licenças estavam emitidas só não foram entregues nunca receberam o seu direito deputado Brazão o desespero do trabalhador de poder de ter que pagar uma toap às vezes sem poder para ter a tranquilidade de trabalhar estava ali ó jogado com insensibilidade no meio de uma de um bando de burocrata que não merece a confiança da população é esse o quadro que a gente quer mudar deputado Brazão e é por essa crítica por essas pessoas que a gente faz essa crítica e dizer mais uma coisa completamente ilegal deputado Atila a operação em cima desse menino não tinha identificação de quem eram aqueles funcionários só quem pode fazer qualquer tipo de apreensão de mercadoria é a coordenadoria de controle urbano que não estava lá não estava identificado nem a guarda municipal pode tocar na mercadoria de um camelô aquilo é puro e simples arbítrio puro e simples abuso de poder deputado Brazão e nosso gabinete também vai fazer as devidas medidas para que esses sujeitos sejam responsabilizados na figura do prefeito que é injusto ficar apertando orelhinha de subordinado ah bobinho menininho está errado isso é coisa de covarde tem que assumir a responsabilidade da promessa que o prefeito Eduardo Paes fez na campanha de 2020 de dizer que o trabalhador ambulante ia ser tratado com respeito deputado Brazão e não é isso que a gente está vendo concedo uma parte ao deputado o prefeito Eduardo Paes não cumpre acordo com ninguém deputado o senhor está enganado deputado ele não é leal nem as pessoas que colocaram ele na política foi desleal com o César Maia foi desleal com o Cabral colocou ele como prefeito foi desleal com o Lula porque pelo menos os petistas quando o Lula estavam presos eles ficavam lá em Curitiba onde é que estava o Eduardo Paes eu não vi o Eduardo Paes uma vez na frente do presídio onde o ladrão estava preso mas curiosamente agora ele pousa de amigo número um do ladrão anda fazendo por aí passeatas com ele levando os funcionários da prefeitura os menudos com ele para fazer para fazer as fantasias deles aí que eles fazem no Rio de Janeiro mas o que eu quero dizer é que na última quarta-feira nós estivemos fiscalizando em torno do Maracanã e vimos mais uma grande covardia inclusive foi filmado por mim pelo deputado Rodrigo Amorim que também estava lá e por toda a equipe essa equipe de milicianos da prefeitura dando tiro de borracha nos vendedores ambulantes nós filmamos a perna de uma senhora sangrando está lá na filmagem que nós vamos encaminhar inclusive a polícia porque o que o desprefeito se existe essa palavra porque para mim é desgovernante o tal do Eduardo Paes o que ele faz é só envergonhar a população do Rio de Janeiro agora eu quero saber também porque essa casa enviou 20 milhões de reais à prefeitura para a Secretaria de Assistência Social e até hoje ele não prestou contas eu já enviei um requerimento de informações e pasmem os senhores o prefeito Eduardo Paes pediu adiamento porque ele não tem as informações com o que foi feito com os 20 milhões mas para finalizar presidente eu quero fazer uma justa homenagem às mulheres classe essa que o prefeito não gosta que fui recebido aqui hoje por um grupo de mulheres empreendedoras que aqui estão sentadas nessa casa a quem eu peço inclusive aplausos a elas essas mulheres criaram um aplicativo no qual todas as taxistas todas as motoristas são taxistas mulheres o aplicativo chama-se Taxi Ouro Delas e é muito importante esse trabalho porque ela estimula outras mulheres a entrar no mercado de trabalho inclusive as que se sentem em algum momento desconfortáveis em pegar táxis com o homem enfim é uma outra oportunidade que nós temos aqui no Rio de Janeiro com uma equipe de mulheres empreendedoras parabéns a todas essas mulheres que isso possa ser um estímulo a outras que possam também se juntar a elas parabéns a todas vocês muito bom vamos chamar o serviço inclusão na hora do dia de acordo com o parágrafo do artigo 47 o senhor me perdoe Oi presidente eu me escrevi não escrevi não é o final eu entendi não senhor não senhor então desculpe na hora olha só eu estou ali sentado calmamente eu me escrevi no livro no expediente inicial falei sobre a violento assassinato no quilombo lá na Bahia discursei 15 minutos sobre isso estou escrito no expediente final correto questão de ordem não é para que aconteceu aqui mas já que a vossa excelência liberou porque a gente está votando pauta tem que liberar para todos aí eu fiz botei o dedinho assim e me escrevi também eu tenho mesmo o direito de todos que falaram antes de mim correto então gostaria que o senhor me cedesse a palavra tudo bem muito obrigado presidente obrigado primeiro para homenagear o gênero feminino das mulheres que estão aqui empreendedoras e lutadoras o gênero feminino e não a classe classe da mulher é a classe das trabalhadoras do gênero feminino está nos anais só para fazer empregar a palavra correta segundo o senhor presidente eu entendo claramente que o camelô é um trabalhador e como tal tem que ser respeitado tem que ser respeitado por qualquer guarda municipal pela polícia militar pela polícia civil por todas as instituições ligadas a segurança pública sem exceção aprendi fazendo gestão que quando você tem uma área que está sob sua fiscalização e naquele momento histórico você não quer que seja ocupada por nenhum tipo de venda você ocupa primeiro ocupando primeiro você não tem problema de repressão chegue primeiro porque se chegar depois os problemas vão ocorrer dito isso também ouvi aqui que uma moça infelizmente foi esfaqueada e se foi esfaqueada seria uma falha da segurança pública segurança pública pertence ao estado só para botar as coisas no lugar milícia senhor presidente tem aos quilos no estado do Rio de Janeiro e muitas delas tem até policial militares e o senhor jamais ouviu da minha pessoa dizer que o governador é chefe de milícia e jamais irá ouvir porque eu sei fazer estas diferenças sei fazer essas diferenças sei fazer essas diferenças além do mais senhor presidente além do mais senhor presidente eu continuo falando aqui e não estou nominando ninguém não estou me nominando ninguém eu quero só acentuar que começou a campanha eleitoral e que o parlamento é o lugar do debate mesmo não estou reclamando do debate não tomara que todo dia tivesse um embate político ideológico nessa casa respeitando os outros mas também ouvi aqui falar em relação a um ex-presidente da república em ladrão mas o tema que está nos jornais de hoje são joias e também não ouvi ninguém falar sobre joias só para ser justo além do mais senhor presidente estou só rememorando tudo que eu fui fui aqui ouvindo deve parlamentar que vem aqui critica um determinado prefeito e já ajudou outros que cometeram várias impropriedades no mínimo os crimes de responsabilidade que é o que tipifica a gestão de um governante seja ele qual for governador prefeito e de sede mas além disso senhor presidente eu volto a dizer o seguinte tudo que foi dito faz parte do jogo político quem tem sonhos de ser gestor da prefeitura vai criticar quem está com assento na cadeira faz parte do jogo político estou acostumado a isso agora o que eu não acho correto é que o parlamento queira debater fazendo insinuações sobre a sexualidade alheia isso é que não compete já pensou eu subir no púlpito e colocar em dúvida se o cidadão faz isso ou faz aquilo se fez ou deixou de fazer não me parece o tema adequado para o parlamento mas não acho que vou corrigir ninguém com isso essas pessoas vão continuar a fazer isso e eu vou dizer que não concordo com o debate desse tema faz a crítica mas também não concordo com adjetivar qualquer governante de miliciano porque aí é levantar falso testemunho muito obrigado senhor presidente queria que houvesse a compreensão de todos os deputados que se fizesse esse embate após o expediente porque tem muitos que tem projetos aqui que quer ver os projetos deles aprovados estão aqui eu lhe apoio eu lhe apoio em gênero número grande expediente final é para isso eu posso presidente questão de ordem por gentileza pedi para votar o nosso projeto está parado já um tempão aí por favor pode falar Samuel qual é o projeto eu peço para votar continuar fazendo a votação que o nosso projeto está esperando a votação está na palco obrigado o Samuel Malafaia provavelmente deve estar com muito tempo porque ele está sentado em algum gabinete tranquilo eu gostaria apenas de ter o mesmo tratamento equânime portanto que foi dado ao deputado Luiz Paulo porque eu também estava inscrito há muito tempo enquanto o deputado Samuel Malafaia que está tão apressado talvez ele possa descansar pela vista ele está numa biblioteca em casa não sei onde ele está mas ele tem calma pode por exemplo pode tomar deputado não vou abrir que se não não vou dar a questão de mais deputado e vou fazer não é porque de repente vou dar só após vota logo vota logo ou se respeite o outro deputado onde ele está certo só tem que respeitar o outro deputado sim eu estou respeitando mas ele não está respeitando os que estão aqui presentes no plenário seja de onde eles hoje ainda pode só pode não presidente o senhor está ocupando o senhor está presidente nesse instante isso aí o senhor não é bedel o senhor não é monitor de turma o senhor não tem autoridade política para chamar atenção do colega seu eu não estou chamando atenção se o senhor quer caçar a minha palavra caça é agora eu não estou caça é agora o senhor está presidido não é isso então use esse poder que o senhor tem eu não posso não é ética não é ética porque não tem autoridade política para isso não é ética fazer isso aí claro, evidente deputado primeiro o senhor tem mais tempo o senhor acha ético o deputado interromper vote logo como que vem caçar a palavra mas ele não viu ele não ouviu o senhor ele estava falando a respeito do Luiz Paulo se ele estivesse aqui presente ele teria ouvido deputado se estivesse aqui presente ele teria ouvido deputado o senhor tem uma experiência muito grande deputado o senhor tem uma experiência muito grande deputado o senhor sabe controlar o senhor emocional tem muitos que não sabem o emocional ele está sob controle não, eu estou falando absolutamente sob controle tem o emocional nós temos o emocional eu estou aqui prescindindo aqui é difícil isso atender a todos não admoeste mais os seus colegas de forma injusta eu tenho carinho com todos eles ninguém tem mais carinho pela família Brazão do que a Atila Nunes isso obrigado nós estaríamos juntos lembra pelo amor de Deus então desculpe se eu ofendi o senhor seu irmão já foi alvo de tantas injustiças é um amigo fraterno que eu tenho é isso obrigado é só para fechar aqui desculpe qualquer coisa não, zero a zero desculpe o Luiz Paulo chamou atenção para o fato hein Luiz um minutinho só nós estamos vivendo não, vem cá vem cá vem cá nós estamos vivendo um momento de pré-campanha Rodrigo Amorim é pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro e evidentemente faz parte do jogo o Jorge Felipe que é neto do vereador Jorge Felipe o Jorge Felipe foi secretário do Crivella isso me fala a memória de conservação do é difícil falar do Crivella porque o Crivella depois do Putin tem uma capacidade de destruição extraordinária eu acho que o Eduardo eu acho que o Eduardo Paz é o primeiro caso de ser humano que consegue reencarnar em cima de uma cidade de algo material que foi assassinado destruído pelo Crivella da qual o Jorge Felipe era secretário e até pouco tempo aliás ele era secretário do Paz do Eduardo Paz até pouco tempo caramba que é a vida não é o Val portanto senhor presidente aliás nem sei como é que o vereador Brazão está votando lá na Câmara Municipal mas como eu conheço a sua família é uma família de muita paz mas também que sabe reagir na hora certa eu fui ele tem autonomia o nosso vereador eu vi eu vi seu irmão enfrentando o poderoso Pissiane eu queria dizer apenas o senhor nós estamos começando a viver realmente esse momento aqui e o deputado Luiz Paulo chamou atenção para um fato muito importante que é de nós baixarmos o nível e irmos para o campo pessoal se a gente caminhar por ali isso vai longe isso vai longe mas vai muito longe então eu concordo em gênero no meu grau com o meu colega Luiz Paulo acho que fazer parte do jogo da crítica o Rodrigo é isso é aquilo Eduardo Paz o meu colega Alain Lopes ali fez isso também o Jorge Felipe faz parte do jogo mas se a gente puder evitar descer esse nível vai se começar a puxar pontas e pontas disso que fulano comprou aquilo que não sei o que que vendeu que não sei o que que não pôde demonstrar que a receita que aí isso aí vira uma loucura aqui dentro e baixa todo o nível da Assembleia Legislativa quero reiterar aqui o meu mais sincero pedido de desculpa se me excedir mas quero dizer ao senhor né extensivo a toda a sua família que vocês são credores do meu mais genuíno respeito e inquestionável admiração me perdoe senhor presidente obrigado da mesma forma anuncio em tramitação ordinária inclusão na hora do dia de acordo com o parágrafo do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei 5464 barra de 2022 de autoria do deputado Samuel Malafaia que dispõe sobre a avaliação periódica das rodovias e estaduais sob a responsabilidade do estado do Rio de Janeiro e da outras previdências dependendo de pareceres da comissão de constituição e justiça de transporte de obras públicas de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle e da mesa diretora para de emitir parecer pela comissão de justiça nosso deputado Rodrigo Amorim senhor presidente pareceria pela constitucionalidade com emendas obrigado deputado pela transmissão de transporte Dionísio Lins deputado Dionísio Lins senhor presidente favorável com a CCJ pela comissão de obras públicas Guilherme de Delarói Chico Machado meu nome deputado Chico Machado nobre deputado também Luiz Martins também ali presente aí acompanho o parecer da CCJ senhor presidente muito obrigado orçamento financeira fiscalização André Correia Carlos Macedo Douglas Ruas Renato Miranda Arthur Monteiro Arthur Monteiro André Siciliano Andrezinho Siciliano Vinícius Gozolino Cláudio Caiado Anderson Moraes Renata Souza Obrigado Deputada Estou aqui presidente sempre presente Obrigado Isso aí Só favorável de acordo com o parecer da CCJ Pela mesa diretora Célia Jordão Boa tarde Presidente Boa tarde a todos e todas Aparecer pela mesa diretora sobre o projeto de lei 5464-2022 favorável acompanhando o parecer da CCJ também complementando aqui o parecer parabenizando a iniciativa do nobre deputado Samuel Malafaia com relação a este projeto de lei que trata da avaliação periódica das rodovias e estradas sob a responsabilidade do estado do Rio de Janeiro inclusive porque um dos temas da minha fala de sessões anteriores na tribuna em relação a conservação manutenção das nossas estradas é justamente a atuação do nosso departamento de estradas e rodagem o DER porque vem realmente faltando com o seu dever de casa e o estado do Rio de Janeiro como vossa excelência sabe é um estado que é um dos mais bonitos do nosso Brasil e merece toda a atenção necessária para o fomento e desenvolvimento econômico fomento e desenvolvimento do nosso turismo então parabenizar deputado Samuel a sua iniciativa dizer que é com muito prazer que eu venho aqui dar o parecer favorável ao vosso ao vosso projeto de lei obrigado com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrado em discussão a presidente proposta recebeu oito emendas retorno às comissões projeto de lei 6524 barra 2022 de autoria da deputada Zaidan que determina o tombamento do imóvel onde está situado o quiosque Conchas em Maricá como patrimônio do estado do Rio de Janeiro por interesse histórico arquitetura cultural e turismo pendendo de parecer das comissões de construção e justiça de cultura e turismo e de assuntos municipal e desenvolvimento regional para emitir o parecer da Constituição e Justiça Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Amorim senhor presidente pedir baixa inteligência para o Inepac senhor presidente e deixo claro aqui o posicionamento que é o seguinte na CCJ a gente tem formado o convencimento e até colocamos por meio de uma súmula da CCJ um entendimento de que todos aqueles projetos que determinam o reconhecimento de propriedade material que não se dirigem objetivamente para o imóvel eles são acrescentados através de emenda da CCJ com algo claro dizendo que não tem qualquer relação com o imóvel propriamente dito o projeto em tela do deputado da Zeidã fala do tombamento específico do imóvel e nós temos entendido como pré-requisito a consulta prévia ao Inepac portanto não há essa consulta por isso que o parecer é sobre a baixa indiligência para o Inepac para que possa responder com a maior brevidade possível e peço a diligência da presidência nesse sentido para que a gente possa integrar o processo e aí sim ter o embasamento necessário para a eventual aprovação ou não do projeto em tela então o parecer é pela baixa indiligência o pedido de vossa excelência e retornos do projeto na CCJ projeto de lei número 290 parra 2023 de autoria da deputada Marta Rocha que institui o relacionamento em caráter anual da semana de valorização da mulheres que fizeram histórica no âmbito do Estado no âmbito do Estado de educação parecendo as comissões de construção pela constitucionalidade com emendas concluindo com o substitutivo educação favorável com o substitutivo da comissão do CCJ relatores Rodrigo Amorim e Alain Lopes pendendo de pareceres das comissões de defesa dos direitos da mulher e de cultura para emitir para emitir para emitir nossa nova deputada Renata Souza senhor presidente trata-se do projeto de lei 290 de 2023 de autoria da deputada Marta Rocha que institui a realização em caráter anual da semana de valorização das mulheres que fizeram história no âmbito do Estado do Rio de Janeiro é super importante dizer senhor presidente que esses projetos da deputada Marta Rocha e aqui elogio a proposição justamente porque muitas dessas mulheres foram invisibilizadas na nossa história muitas dessas mulheres que construíram lutas em defesa de outras mulheres em defesa da população LGBTQIA+, em defesa de negros e negras em defesa de uma sociedade humana justa que integre todo o corpo da sociedade da sua diversidade dentro dessas lutas históricas no nosso país então nesse sentido senhor presidente o nosso parecer favorável parabenizando a deputada Marta Rocha as mulheres que fizeram história precisam ter visibilidade nas escolas em todo o âmbito do poder público do estado do Rio de Janeiro muito obrigada presidente obrigada Renata pela cultura Verônica Lima Tiago Alhaço Chico Machado meu nome deputado Chico Machado acompanho o parecer da CCJ senhor presidente Obrigado com os pareceres emitidos em discussão para discutir nossa nobre deputada Dani Balbi queria parabenizar a proposição da nobilíssima deputada Marta Rocha que como sempre vem se destacando na defesa intransigente louvável dos direitos das mulheres entendendo que para que nós consigamos efetivar uma sociedade em que as mulheres gozem plenamente de direitos é muito importante observar as assimetrias históricas e nesse caso particularmente no âmbito da Secretaria Estadual de Educação contribuir para uma história positiva das mulheres que marcaram as suas digitais aqui na construção política, social, econômica na memória viva do estado do Rio de Janeiro poderia citar na cultura dona Ivone Lara poderia citar Chiquinha Gonzaga dentre tantas mulheres e principalmente mulheres negras mulheres LGBTs que merecem serem reavivadas serem trazidas para o centro da discussão e acho que é muito importante nesse sentido que nós valorizemos as suas trajetórias e as contribuições importantíssimas que deram no âmbito da economia da política da cultura enfim do pensamento social brasileiro de modo geral às mulheres fluminenses então parabenizar a Marta Rocha e espero que a casa seja sensível e aprove a proposição obrigada presidente obrigado deputado não havendo mais o que queira discutir encerrado a discussão em votação as emendas da CCJ senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vá redação do vencido para a segunda discussão agora outro projeto projeto de lei 954 barra 2023 de autoria do deputado Júlio Rocha Carlos Miki e Felipe Rave que altera a lei 8.588 de 25 de outubro de 2019 que dispõe sob o alinhamento e a retirada de fios em desuso existente impostos de sustentação e da outras previdências pendendo de parecer das comissões de constituição e justiça de política urbana habitação e assuntos fundiários de assuntos municipais de desenvolvimento regional de economia indústria e comércio de orçamento financeiro fiscalização financeira e controle para emitir e parecerem pela constituição de justiça o nosso nome deputado Rodrigo Amorim parecer pela juridicidade senhor presidente obrigado pela política urbana nosso nome deputado Carlos Caiado Renato Miranda Jorge Felipe Neto Samuel Malafaia Iuri Vitor Júnior nosso nome deputado por gentileza seu presidente acompanhe o parecer da comissão de promoção e justiça muito obrigado deputado Vitor Júnior pelo assunto municipal de desenvolvimento e regional Renato Machado Carlos Macedo Iuri deputado Pedro Ricardo Chico Machado senhor presidente acompanhe o parecer da CCJ obrigado deputado pelo assunto finanças e fiscalização economia não peraí economia indústria e comércio Anderson Moraes Daniel Libreiron Célia Jordão nossa nobre deputada Célia Jordão acompanhe o parecer da CCJ presidente muito obrigado deputada Célia Jordão orçamento fiscalização financeira controle André Correia Carlos Macedo Douglas de Rua Renato Miranda Arthur Monteiro Andrezinho Siciliano Vinícius Gossolino Cláudio Caiado Anderson Moraes Renata Souza nobre deputada obrigado sempre presente né nossa nobre deputada sempre senhor presidente bom trata-se do projeto de lei número 954 de 2023 autoria dos deputados Júlio Rocha Carlos Mink e Filipinho Ravis que altera a lei 8.588 de 25 de outubro de 2019 que dispõe sobre o alinhamento e a retirada de fios em desusos existentes em postes de sustentação senhor presidente esse projeto é um projeto muito importante quando a gente anda pelas ruas seja do Rio de Janeiro seja de outras cidades do estado do Rio de Janeiro nós vemos completo descaso do poder público com relação a esses fios que ficam ali a gente não sabe se tem tensão se é de alta tensão se não é de alta tensão a gente inclusive senhor presidente já tem relatos de muitas pessoas que passaram por esse pós e tomaram choques então nesse sentido é fundamental que esse projeto de lei ele possa perseguir um tema que muitas vezes não é olhado de maneira concreta pelo poder público então o nosso parecer favorável lembrando aí que as pessoas que andam pelas ruas e trafegam pelas calçadas elas têm as suas vidas comprometidas diante do descaso e negligência do poder público com esses fios aí em desuso pendurados pelas ruas muito obrigada presidente obrigado deputado com os pareceres emitido em discussão para discutir nosso nobre deputado Carlos Mique nobre presidente brasão uma alegria vê-lo bem disposto em saúde bem humorado apesar de tudo que se diga aqui bem acompanhado bem acompanhado vossa excelência não perde a linha queria agradecer primeiro os deputados Júlio Rocha e o Filipinho Raves na verdade eles me deram coautoria desse projeto porque eu tinha um projeto anterior que não era exatamente igual que virou lei com então deputado delegado Carlos Augusto delegado Carlos Augusto queria agradecer também o nosso presidente da CCJ Rodrigo Amorim que verificou que tinha um projeto já avançado mas ainda assim resolveu dar um parecer pelo prosseguimento na verdade o mérito do presidente brasão é muito bom hoje em dia esses fios em desuso formam uma poluição urbana uma coisa horrorosa acaba podendo ter acidente podendo ter tudo que é tipo de problema e risco também de curto circuito porque os fios ruins se juntam com os fios bons é uma poluição uma coisa horrorosa é uma coisa horrorosa então você determinar inclusive que as operadoras promovam isso eu me lembro tempo que eu estava na secretaria a gente fez um projeto em Paraty para pegar os fios e botar subterrâneos sabe qual é que era deputado brasão uma das justificativas e Paraty estava querendo o título de patrimônio da humanidade como tinha todos aqueles casarões aqueles fios também eram risco de incêndio então acabou sendo uma condição para Paraty ganhar o patrimônio e a gente enterrar aqueles fios como se faz hoje em muitas cidades portanto esse projeto ele tem essa ideia a ideia de prevenção a ideia de embelezamento e a ideia de criar um ambiente urbano mais acolhedor e menos agressivo sujo feio portanto então eu agradeço a todos os deputados e enalteço os deputados Júlio Rocha e Filipinho Raves que me concederam a coautoria em virtude desse outro projeto obrigado presidente não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu uma emenda e retorna as comissões técnicas nada mais havendo a tratar só um minuto nosso nome deputado senhor presidente pela ordem só para justificar amanhã minha ausência no plenário mas não de forma híbrida amanhã e na quinta-feira eu já pedi autorização ao deputado Luiz Paulo a partir de da semana passada eu sou assessor do deputado estadual e assessor do deputado Luiz Paulo então vou estar em Brasília amanhã no ministério da educação e no ministério da fazenda dando seguimento a articulação é feito por mim e pelo deputado Luiz Paulo na representação do ministério público estadual e federal e aí é bom deixar claro o presidente deputado Rodrigo Amorim demais deputados aqui presentes a ação é para garantir ao estado que dentro do regime de recuperação fiscal possa cumprir a promessa feita com os professores da rede estadual de ensino do nosso estado não é contra o governador não é contra o governo do estado ao contrário é uma representação que vai dar condição através de modificação e o deputado Luiz Paulo tem me auxiliado nós estamos fazendo isso em duas mãos é dar a possibilidade ao estado de cumprir orçamentariamente é a questão do piso salarial dos professores então só para deixar claro a partir de amanhã cumpre essa agenda do ministério da educação e do ministério da fazenda nessa sintonia fina com o deputado Luiz Paulo obrigado presidente nada mais a tratar na ordem do dia passa-se o expediente final primeiro orador o nosso deputado Luiz Paulo e vou passar aqui também para o nosso nobre deputado Valdo Seaza obrigado deputado a parte depois é o Rodrigo Amorim concedida senhor presidente do expediente final deputado Valdo Seaza tive oportunidade senhor presidente Valdo Seaza de no expediente inicial também aqui discorrer sobre o brutal assassinato acontecido lá na Bahia em que foi atacada no meu entendimento não somente a mãe de santo mas também toda a comunidade quilombola e agora no expediente final vossa excelência está novamente a presidir senhor presidente para ser mais preciso o parlamento tem que ser objeto das grandes polêmicas políticas porque ele é composto dos mais diversos partidos e cada um tem sua concepção ideológica do mundo da economia da sociedade e função dessa concepção ideológica e dos partidos que tem estatuto e tem pautas cada um vai defender os seus pontos de vista e os membros desse partido ou mesmo criticá-los isso faz parte da vida política do parlamento entretanto temos que ter equilíbrio em tudo aquilo que aqui a gente afirma em plenário eu estou no meu sexto mandato e desde que estou no parlamento nunca fui da base do governo senhor presidente nunca fui da base do governo por via de consequência sempre estive na oposição jamais usei aqui o parlamento para chamar qualquer governador de ladrão porque entendo que se um parlamentar chama o outro de ladrão ele tem obrigação de um ministério público com provas e denunciar e se for um governador ele tem obrigação de entrar com pedido de impeachment por crime de responsabilidade e eu digo e afirmo senhor presidente sem nunca ter chamado um governador de ladrão quando tive as minhas desconfianças entrei com pedido de impeachment por crime de responsabilidade de um governador esse pedido de impeachment foi aceito e este governador depois de longo tempo de tramitação de todos os procedimentos foi cassado isto está na história do parlamento o único governador cassado até hoje no Brasil então não não convém o parlamento atacar a honra de ninguém se não puder provar notícia de jornal não é prova achologia não é prova desconfiança não é prova prova tem que ser material ou um conjunto de indícios que levem ao órgão investigativo denunciar a pessoa ao tribunal de justiça dito isso senhor presidente não estou aqui pelo contrário eu quero até que o debate político aconteça por que senhor presidente que muitas vezes quem ataca também pode ser atacado quem acusa também pode ser acusado é o jogo de quem está na vida política então eu respeito os princípios algumas vezes eu vou aí e falo porque discordo da forma eu já falei para diversos presidentes que a ordem na hora que a pauta é cantada é para a gente discutir a ordem do dia o que que é a ordem do dia é tudo aquilo que está na pauta aí vem um parlamentar e diz assim questão de ordem ou pela ordem aí fala sobre um tema outro que não está na ordem do dia leva 10 15 minutos quando faz isso abre a perspectiva de todos os outros fazerem o mesmo quando a gente quer tema livre para falar não é na pauta tema livre para falar é no expediente inicial e no expediente final está escrito no regimento interno da casa senhor presidente por isso tivemos a discussão no dia de hoje porque a presidência muitas vezes esquece do regimento e deixa tudo correr solto dito isso senhor presidente a maioria das falas que nós temos no parlamento cada um político está falando para o seu público eu entendo isso falando para os seus eleitores ninguém faz discurso aqui universal cada um faz discurso para o seu público seu público alvo e tem que ser assim mesmo às vezes eu provoco o deputado Rodrigo Amorim e estou nominando o deputado Rodrigo Amorim porque às vezes eu digo assim para ele está falando o CNPJ do deputado Rodrigo Amorim quando ele faz as falas duras e agressivas ou está falando o CPF quando ele faz faz as falas mais amenas mais suaves ou quando democraticamente ele preside a comissão de Constituição e Justiça são dois Amorim não é o mesmo é o mesmo em dois momentos distintos que eu também consigo entender é um pouco assim o parlamento eu já vi deputado aqui vociferar no microfone apontar dedo parecer que está profundamente irado e acabou o discurso a quem ele estava agredindo ele abraça como nada tivesse acontecido com as emoções absolutamente sob controle temos visto isso também não é que eu já vi não temos visto mas me assusta que eu também percebo alguns que ficam transtornados e perdem o controle aí me assusta o controle a gente não deve perder então esse limite também tem que ser observado então eu estou chamando aqui a atenção porque participei desse processo ainda há pouco não me inscrevi no expediente final para falar disso porque eu não tenho nem bola de cristal para saber que isso iria acontecer ia me referir a outros temas mas eu acho que nós não podemos sob hipótese alguma perdermos o respeito um ao outro e sairmos de determinados limites que eu considero que considero os limites éticos e respeitosos agora não precisamos concordar em nada quanto mais discórdia houver melhor e o respeito ainda é a melhor forma do parlamento dar certo respeito mútuo todo mundo saber que aqui todos têm o mesmo voto todos nós em plenário valemos um voto tenhamos sido eleitos com 100 mil votos ou com 20 mil votos cada um vale apenas um voto e cada um vale pelo seu trabalho pela sua persistência pela sua consistência pela sua concepção da sociedade pela sua percepção de querer melhorar o sofrimento da nossa população combater a miséria e a fome e apresentar fatos concretos e medidas que possam minorar o sofrimento do nosso povo e promover o desenvolvimento econômico social do nosso estado muito obrigado senhor presidente o próximo orador escrito é a nobre deputada renata souza que dispõe de 10 minutos senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados venho aqui falar da audiência pública que realizamos hoje no âmbito da comissão de defesa dos direitos da mulher no dia de hoje onde a gente viu que em campo grande um homem adentrou a uma escola armado para agredir a sua ex-companheira a gente vê o tamanho da urgência em debatermos de maneira concreta ações que possam criar uma rede de proteção para as nossas mulheres então no dia de hoje realizamos uma audiência pública nesse mesmo ano em que a gente rememora aí os 17 anos da lei Maria da Penha essa mulher que ainda que sobreviveu a toda uma truculência toda uma violência do seu agressor ex-companheiro a gente tem aí a oportunidade de pensar em ações concretas para a vida das nossas mulheres para que elas não sejam as próximas vítimas também dentro da estrutura do estado porque essa mulher muitas vezes vai à delegacia vai à delã e tem um processo de revitimização por exemplo quando o seu agressor também está na delegacia e ela passa a ter um mesmo ambiente também junto com ele claro que muitas vezes diz ah mas aqui dentro da delegacia ele não pode fazer nada contra você mas é evidente que essa mulher que está numa situação de violência se ela tiver dentro da delegacia com o agressor ela já não vai ter a mesma coragem vai se sentir inibida e ameaçada a denunciar o próprio agressor então são vários elementos que a gente precisa colocar com relação a essa rede de proteção a lei Maria da Penha avançou muito no sentido de garantir ali a punição do agressor mas pouco se avançou na prevenção porque depois que essa mulher é assassinada porque é óbvio a gente sabe que a violência contra a mulher ela obedece uma série de ações desde um puxar de braço até um expô-la e tentar humilhá-la na frente da família na frente de amigos até ações que podem vir a calhar numa violência física e também o seu próprio assassinato então é uma bola de neve que vai se crescendo e no final das contas a gente acaba naturalizando a violência contra a mulher quem nunca ouviu dizer que em briga de marido e mulher não se mete a colher e a gente tem aí hoje o Rio de Janeiro como o segundo estado como o segundo estado do Brasil com mais feminicídio então essa é uma situação urgente se a gente não se obrigar dentro da Assembleia Legislativa em todos os órgãos públicos a fazer esse debate concretamente nós de novo estamos negligenciando e se omitindo diante de ações concretas que possam ser tomadas para a garantia da segurança das nossas mulheres então desde temas tão centrais e fundamentais como a gente teve no âmbito do governo federal de garantir ali o socorro do aluguel social para as mulheres vítimas de violência esse é algo é um tema que a gente precisa tratar de maneira concreta no estado do Rio de Janeiro já aprovamos inclusive aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei que tratava exatamente sobre isso de aluguel social para mulheres em situação de violência mas hoje no âmbito do estado do Rio de Janeiro não há uma política que assegure ou que garanta essa mulher uma saída de casa que possa aí garantir o pagamento do aluguel claro que é muito cruel quando a gente fala se um agressor quem tem que sair de casa é ele mas muitas vezes é essa mulher que tem que sair senão ela é morta então nesse sentido apelar para o governador do estado o senhor Cláudio Castro que além de ter reduzido em pelo menos como a gente pôde ver em 80% os recursos orçamentários para a área enfim para a política de mulheres no geral a gente tem aí a criação de uma secretaria estadual de mulheres mas que não tem recursos necessários ou seja prioridade está no recurso empenhado naquela determinada atividade se não tem recursos para assegurar a vida das mulheres então a vida das mulheres no estado do Rio de Janeiro não é uma prioridade do governador do estado esse é um cálculo simples de ser feito e aí a gente ouviu hoje todo o poder público que estava ali na mesa e contamos com a participação do Ministério Público da Defensoria Pública da Secretaria de Mulheres contamos também com a participação das das profissionais que hoje agentes da Segurança Pública que está ali trabalhando na enfim de todo acompanhamento com relação a patrulha Maria da Penha e também da própria Polícia Civil com relação às DEANs hoje só um dado que me chamou muita atenção deputado José Mar foi que tivemos no Rio de Janeiro apenas nesse primeiro semestre 16 mil 16 mil casos observados e denunciados nas delegacias desses 16 mil 11 mil tiveram medidas protetivas olha o tamanho do nosso problema não à toa somos o segundo estado onde se mata mais mulheres então e aí um outro dado que chama muito atenção e é importante ser dito aqui na Assembleia Legislativa porque a desinformação está no ar muitas vezes dizem ah não mas tem mulheres fazendo denunciação caluniosa para fazer com que o seu ex-companheiro seja vingado enfim naquela situação em que expõe e desacreditam a fala das mulheres a Polícia Civil apresentou que menos cerca de 1,2% teve alguma denunciação caluniosa ou seja não chega a meio por cento desses 16 mil casos que viraram boletins de ocorrência nas delegacias do estado do Rio de Janeiro um número ínfimo que foi denunciação caluniosa ou seja as mulheres que procuram as delegacias elas não podem ter a sua fala ou o seu ou a sua ato seu ato de coragem em denunciar desacreditado essas mulheres fazem porque elas estão no limite de uma situação muito absurda inclusive é importante notar que um dos dados apresentados é que as mulheres vítimas de feminicídios hoje no estado do Rio de Janeiro sequer chegaram a fazer boletim de ocorrência ou seja essa mulher que está lá na ponta e que ela foi assassinada ela sequer conseguiu pedir ajuda então olha o tamanho do problema e do abismo que a gente tem com relação a política de mulheres no estado do Rio de Janeiro porque campanhas permanentes é importante que sejam feitas para que essas mulheres tenham asseguradas a sua possibilidade de viver na dignidade humana fora isso a gente teve vários outros casos que ali foram apontados com relação a lesbofobia com relação a vulnerabilidades que essas mulheres enfrentam no seu cotidiano então essa é uma das audiências públicas que a gente trouxe como encaminhamento importante com relação a ampliação da rede de proteção para as mulheres a ampliação do orçamento público para que a mulher esteja prevista no orçamento público do estado de maneira concreta mas não só isso de ações de formação continuada para todos os profissionais sejam os profissionais da saúde e aí a gente encontra um quadro muito ruim de peritos hoje que fazem a perícia no corpo dessa mulher violentada estuprada a gente só tem cerca de 40 mulheres peritas e o resto são todos homens então essa mulher que foi vítima de estupro vítima de um assédio sexual ela dificilmente se sente confortável ainda que entendamos que o trabalho de um perito de uma perita é um trabalho enfim médico que tem ali uma responsabilidade mas ela se sente pouco confortável de ser tocada por um homem depois que ela sofreu uma violência sexual então esses são elementos que a gente precisa colocar hoje em tela para que essas mulheres não sejam revitimizadas quando elas teriam ali que ser acolhida e ter uma rede de proteção eficaz também falamos ali da casa Almerim da Gama que nós tentamos aqui na Assembleia Legislativa inclusive fazer com que o imóvel hoje ocupado e sem uso pelo governo do estado pudesse ser cedido para o centro de referência Almerim da Gama que hoje tem ali cerca de 30 a 60 mulheres atendidas e assistidas de maneira voluntária com psicólogo com assistente social e também advogadas mas hoje ali dentro da casa temos pelo menos cinco mulheres abrigadas ou seja a casa Almerim da Gama hoje faz o trabalho que o poder público não faz entende então quando a gente traz aqui todos os debates necessários para a percepção da necessidade de políticas públicas eficazes com relação à vida das nossas mulheres a gente não está chovendo no molhado a gente está aqui falando de uma emergência não é possível que todos os dias a gente veja nas televisões a gente ouça falar que uma mulher foi assassinada que uma mulher foi esquartejada foi esfaqueada pelo seu companheiro ou seja dentro da própria casa a gente precisa que a gente se lembre que 25% dos feminicídios são com arma de fogo ou seja quando a gente fala das armas do maior número de armas na mão de civis é exatamente isso a primeira a ser ameaçada a primeira a correr risco com mais armas dentro de casa é a própria mulher então que a gente possa fazer debates concretos que a gente possa ouvir e eu peço aí os deputados que estão falando aqui durante a minha fala que pudesse pelo menos baixar um pouquinho o tom da fala para a gente conseguir aqui porque só porque eu estou falando aqui de um assunto tão importante e claro os deputados não tem não tem obrigação de me ouvir não é isso que eu estou pedindo aqui mas que se pudesse usar um pouquinho o tom mais baixo para respeitar aqui a fala tão importante porque estou aqui trazendo elementos centrais sobre uma audiência pública realizada por essa casa que diz respeito a vida das mulheres e no entanto eu tenho aí a voz de parlamentares tirando um pouco da minha concentração diante de uma fala com um tom mais alto então que a gente possa observar essa casa legislativa também diante dos seus parâmetros e diante dos seus desafios colocados para que a gente tenha e exerça a proteção a vida das nossas mulheres eu não tenho dúvida de que esse tema é um tema central um tema importante se hoje nós temos quase 53% da população de mulheres no nosso país não é possível que nós não consigamos nos organizar para cobrar do poder público porque no final das contas todo mundo diz que defende o direito das mulheres todo mundo diz que mulheres não se batem com nenhuma flor muito pois não seu presidente então a gente ouve aí todo mundo falar que defende o direito das mulheres que mulher não se bate que se quer com uma flor mas a gente não vê ações concretas como dinheiro orçamento público para a vida das mulheres a gente não vê a ação concreta do poder público do estado garantindo uma rede de proteção que faça sentido para essas mulheres a gente teve aí um fechamento dos centros de referência do estado do Rio de Janeiro que estão em territórios conflagrados e que poderiam fazer o primeiro atendimento a essas mulheres mas que o governo do estado fechou então a gente apresentou aqui várias indicações legislativas para que esses centros de referência de mulher como o centro de referência de manguinhos por exemplo para citar um deles a gente fez para que a reabertura pudesse ser conduzida pelo governo do estado ou seja se prioridade na política de mulheres é ter orçamento público se é prioritário porque não tem dinheiro se é prioritário porque uma rede de proteção a vida das nossas mulheres não está sendo aplicada então não adianta vir aqui dizer que com mulher não se bate nem com a flor quando não garante políticas públicas que assegurem a sua dignidade humana muito obrigada senhor presidente próximo orador inscrito é o nobre deputado professor Josimar que dispõe de 10 minutos obrigado presidente mais um dia de sessão saudar também os colegas que aqui acompanham esse expediente final e dois temas me trazem a esta tribuna primeiro é o ato que irá ocorrer nesse próximo dia 24 30-feira na Candelária contra a violência policial de estado que é um conjunto de atos a nível nacional e o assassinato da mãe Bernadette mas antes eu queria prestar minha solidariedade a um jovem que morreu hoje na minha cidade São Gonçalo o jovem Brian Ferreira que foi assassinato assassinado tinha 16 anos fruto de uma bala perdida a bala perdida ela não é uma bala solta ela sempre encontra um corpo com o mesmo perfil geralmente é um jovem negro periférico fruto de uma ação ostensiva sobre o local não é o caso desta vez foi o jovem diante de um tiroteio ele foi proteger a sua amiga e acabou sendo assassinado quero iniciar minha fala prestando essa solidariedade porque sempre a violência nos lugares periféricos e o ato que nós estamos apoiando pelo fim da violência policial de estado nos remete a uma discussão central sobre o papel da ação policial vários locais onde temos a violência policial exposta com morte são lugares periféricos e o corpo das pessoas tem um perfil quero dizer isso porque há uma discussão profunda que inclusive nessa casa nós já fizemos em alto nível sobre qual é o papel da segurança pública se teremos uma segurança pública pautada na ostensividade ou se teremos uma segurança pública pautada num sistema de inteligência na qual possamos desmontar todo o arcabouço e garantir da violência o arcabouço da violência e garantir a segurança para as pessoas de uma forma diferenciada que combine a transversalidade entre cultura sociedade educação e os próprios espaços de segurança o ato que nós temos é um ato que faz parte da jornada negra contra a violência policial genocídio da população negra desde o início desse desse ano já tivemos vários várias crianças mortas perdidas por bala perdida como eu falei anteriormente a bala perdida ela tem um corpo ela acaba tendo um alvo e a gente vai ter esse ato que vai ser na próxima quinta-feira às 16 horas na Candelária o segundo tema que me traz a essa tribuna é o assassinato da mãe Bernadette uma líder quilombola que foi assassinada na última quinta-feira no quilombo Pitanga dos Palmares na região metropolitana de Salvador ela que vinha denunciando apropriações de terras ilegais ela que fazia parte da CONAC que é a coordenação nacional de articulação dos quilombos e que vinha denunciando da extração ilegal de madeira vinha também discutindo com os quilombolas do seu estado e a nível nacional a regularização fundiária e nesse caso tivemos um assassinato bárbaro mandado visto que foi mais uma ação mais uma ação a queimar roupa temos que repudiar esse ato esse assassinato e repudiar esse assassinato porque os quilombolas sejam eles no Rio Grande do Sul até o Amapá do Apoque ao Chuí são parte de um resíduo histórico e eu falo resíduo não no sentido pejorativo mas como uma consequência de um país que ainda não fez reparação para o povo negro de um país que ainda não fez a suposta reparação para os indígenas de um país que discrimina e que neste momento vota o marco temporal para a retirada ainda mais e a abertura retirada dos direitos dos indígenas e a abertura para o agronegócio sendo assim o governo brasileiro precisa responder e trazer a sociedade um plano de defesa dos direitos humanos que traga as fundações quilombolas mas também os indígenas e os líderes do movimento social segurança quero aqui terminar minha fala prestando a minha solidariedade a todos os quilombolas do país dizendo que aqui na casa nós protocolizamos uma frente em defesa da população quilombola para fazer o debate aqui no estado do Rio de Janeiro eu que presido a comissão de combate às discriminações aqui da LERD tenho feito contato e vamos estar combatendo o racismo combatendo a discriminação e dando ênfase a esse problema levantando esta problemática que é muito grande muito obrigado presidente agradeço aos colegas que aqui acompanham a essa discussão e fica aqui o meu forte abraço e faço mais uma vez a convocação para o ato pelo fim da violência policial de estado que ocorrerá no próximo dia 24 quinta-feira às 16 horas na Candelária aqui no centro do Rio de Janeiro muito obrigado presidente o próximo orador inscrito é o novo deputado Felipe Poubel que dispõe de 10 minutos boa tarde boa tarde presidente nobres colegas parlamentares público presente e quem nos assiste pela TV Alérgica presidente eu trago um fato hoje que repercutiu muito na região dos lagos e vem repercutindo a nível nacional o jornalista Glauber Ribeiro proprietário diretor do portal R Lago Notícias foi ameaçado foi ameaçado pelo marido da prefeita de Cabo Frio o R Lago Notícias é um portal que vem vinculando notícias não só da região mas de todo o estado e por veicular matérias da prefeitura foi ameaçado pelo senhor Diogo Barreto que em áudio deputado Alain se intitula miliciano e que ia arrebentar a cara do jornalista Glauber fica aqui não só a minha solidariedade como a dos parlamentares dessa casa que eu sei que vão repudiar e repudiam esse tipo de ato de ameaçar e tentar calar a imprensa o Diogo acho que é o Diogo que se diz que é miliciano acho que é brabo porque é miliciano o deputado Rodrigo Amorim a pessoa quando adentra a vida pública ela está sujeita a críticas e elogios o nome diz pessoa pública pessoa pública e eu assisti o vídeo um dos vídeos que ele ameaça o jornalista Glauber que faz um belíssimo trabalho que já me criticou várias vezes eu já fui criticado por esse portal já fui elogiado mas a pessoa pública é isso ou você é criticado ou você é elogiado se você não quer ser criticado recolha-se a sua recolha-se a sua significância e ele abrindo uma lata de cerveja falando várias asneiras ameaçando amedrotando o jornalista Glauber eu queria aqui chamar a atenção do secretário-chefe da polícia civil até porque a região dos lagos já foi palco de diversos assassinatos de jornalistas de blogueiros por criticarem a administração pública por criticarem a administração pública e aí nós tivemos morte em Araruama tivemos mortes em Maricá tivemos mortes em Iguaba não queremos que isso repita se repita em Cabo Frio então fica aqui o meu repúdio as falas do marido da prefeita Magdala de Cabo Frio fica aqui o meu pedido de atenção especial do secretário-chefe da polícia civil para com esse ato que aconteceu na cidade de Cabo Frio e dos meus colegas parlamentares que eu tenho certeza que vão repudiar essa forma grotesca de tentar calar a imprensa e aí continuando falar de Cabo Frio e é bom que vossa excelência deputado Alain esteja presente como presidente da comissão de educação da Assembleia Legislativa a prefeita que tomou posse esses dias em virtude do falecimento do ex-prefeito de Cabo Frio a prefeita distribuiu um livro nas escolas que me chamou muita atenção deputado Rodrigo Amorim deputado Célia deputado Valdo Seazam e deputado José Mar que é da corrente ideológica da esquerda mas é professor e aí ela distribui um livro que se titula O Poder das Mulheres na Cidade tudo bem distribuiu gravou as crianças elogiando adorei o livro prefeita prefeita que livro maravilhoso agora vou ler o conteúdo desse livro vou ler o conteúdo desse livro primeiro que ela usou imagens de umas crianças recebendo o livro de cunho eleitoral onde ela pratica o crime eleitoral abuso de poder entre outros que eu vou pedir para o deputado Rodrigo Amorim listar aqui para mim vamos lá olha o que ela fala olha o que diz o livro está aqui parte de uma página desse livro distribuído nas salas de aula começa assim deputado Rodrigo Amorim e Alain presidente da comissão de educação era uma vez na adorável cidade amada de Cabo Frio vivia uma mulher incrível chamada Magdala Furtado ela era uma mulher comum mas possuía um coração enorme e um espírito corajoso Magdala amava sua cidade e sonhava com um lugar onde todos os cidadãos pudessem viver felizes em harmonia ela faz propaganda de si própria nesse livro um dia aconteceu algo extraordinário a Mag encontrou uma misteriosa borboleta mágica em um parque da cidade assim que tocou a borboletinha sentiu uma onda de energia percorrer todo o seu corpo e ao acordar de manhã no dia seguinte Magdala percebeu que tinha ganho poderes especiais ela faz ela remete a morte do ex-prefeito ela assumindo o cargo que ela tenha ganho poderes especiais e continua aqui ela agora tinha força de 100 pessoas capacidade de voar e poder de criar escudos protetores Magdala decidiu se tornar uma super heroína para proteger a sua cidade ela se autodenominou Mega Magdala e passou a combater o crime protegendo os cidadãos de Cabo Frio de qualquer ameaça que surgisse então primeiro ela tem que primeiro ela tem que proteger o jornalista que o marido dela ameaçou para começar prefeita proteja o jornalista que o marido da senhora ameaçou e segundo deputado Rodrigo Amorim isso aqui é a demonstração de abuso de poder de cunho político eleitoral autopromoção que essa casa através da comissão de educação deputado Alon Lopes se você se faz presidente nós temos que investigar apurar essas denúncias aqui isso é inaceitável usar as crianças para autopromoção deputado Rodrigo Amorim deputado Paul Bel primeiro agradecer vossa excelência a possibilidade de fala aqui do aparte e dizer para aqueles que nos assistem nesse momento na TV Alerj que estamos exatamente nesse momento no plenário da Assembleia Legislativa o deputado Valdo Seaza presidindo a sessão deputado a Célia Jordão deputado Tiago Gagliaço deputado Alon Lopes eu e vossa excelência na tribuna não há nesse momento nenhum deputado da esquerda nesse momento no plenário é mais uma vez a prática deles bravatam arrotam o que bem querem depois vão embora com o rabinho entre as pernas e aí deputado vossa excelência assim como eu somos deputados aqui acusados muitas vezes inclusive na sessão de hoje de querer polemizar de querer antecipar o período eleitoral mesmo estando deputado da Célia mais de um ano com antecedência das eleições e o que vossa excelência faz com brilhantismo o seu mandato que é marcado por uma fiscalização contundente vossa excelência que é conhecido pelo terror das prefeituras que mal fazem mal versam dinheiro público o gabinete do deputado Alon Lopes que a imprensa revelou essa semana que é o terror daqueles que promovem maus feitos com dinheiro público porque está denunciando tudo que tem acontecido o deputado Tiago Gagliasso que fez denúncias aqui na semana passada sobre o escárnio com a população que foi a utilização do teatro municipal para aquele circo do cachaceiro e vossa excelência mais uma vez com um olhar atento para a região de Maricá de todo o entorno se estendendo a região dos lagos traz uma denúncia gravíssima imagine só deputado Paul Bell nós ouvimos na fala anterior um deputado que é tido como um dos decanos da casa veio numa defesa incondicional que vai ser objeto da minha fala logo após a sua sobre a defesa do prefeito Eduardo Paes eles têm obrigação não só eles como o PT ficam loucos em cócegas quando se critica o prefeito Eduardo Paes eles vão defender o Eduardo Paes na defesa do prefeito Eduardo Paes eles disseram que a nossa fala foi virulenta foi raivosa foi agressiva e vem vossa excelência fala com toda serenidade do mundo demonstrando dados e aí a sugestão desse mesmo deputado tido como um decano na casa é o seguinte olha parem de vociferar foi a palavra que ele usou ajam com os rigores da lei o que vossa excelência está apresentando é em primeiro lugar crime de responsabilidade dessa prefeita porque fere a probidade administrativa fere os princípios descritos no artigo 37 da constituição federal de impessoalidade de moralidade porque claramente está usando dinheiro público para fazer uma autopromoção com o que há de mais sagrado dentro de um município dentro de um estado dentro de um país que são as crianças então deputado vamos seguir o conselho dos mais velhos nós somos conservadores conservadores respeitam instituições deputado Alain fica aqui a proposta vamos assinar juntos o impedimento o impeachment da prefeita de Cabo Frio por essa imoralidade assim como protocolarmos juntos o impedimento do prefeito da cidade do Rio de Janeiro dentre outras aberrações e maus feitos o que ele levou aqui dessa assembleia legislativa 20 milhões de reais e não prestou contas até hoje por mais que tenha sido objeto de diversos requerimentos inclusive deputado Alain Lopes e que não precisava nem ser objeto de requerimento é questão de decência com dinheiro público prestar contas sobretudo com dinheiro que saiu daqui da assembleia legislativa então deputado parabenizar a vossa excelência dizer que essa prefeita está claramente afrontando a lei da lei federal a improbidade administrativa a lei orgânica do município de Cabo Frio e qualquer outra lei que qualquer pessoa de bem depreenda como moralidade em face do que deve pressupor a administração pública e fazer mais um recado esse tal de Diogo Diego né que é o capanga marido sei lá que diabo é dela o fantasma sabe bem pra quem aparece né fica aqui o desafio pra ele ele é miliciano lá em Cabo Frio diz ele que é né ele pode vir aqui afrontar a gente fica aqui ô miliciano de Cabo Frio você pode vir aqui ou então esperar quando a gente estiver por aí e fazer a sua gracinha contra a minha pessoa ou contra o deputado Paul Bell vamos ver se você é homem pra isso obrigado obrigado pelas palavras é sempre um prazer dar a parte ao deputado Rodrigo Amorim nós ganhamos a eleição aqui em 2018 falamos que a esquerda não ia ter mais vida fácil aqui no parlamento não tá tendo então Rodrigo Amorim voltando a falar das prefeituras é muito fácil pra um prefeito presidente recebe a verba estadual né recebe a verba estadual não dá clareza do que foi como que foi gasto esse dinheiro e a população fica a mercer não tem uma fiscalização então Rodrigo por isso que eu tô pedindo celeridade na publicação da comissão especial que visa acompanhar os gastos dos municípios com as verbas enviadas pelo estado porque muitas das vezes né o prefeito joga pra plateia pra sua população diz que não recebeu a verba que o estado não repassou que o estado não tá pagando a sua contrapartida e é mentira porque o governador Cláudio Castro tem pago sim as suas contrapartidas aos municípios mas por incompetência deputado Alain os municípios não cumprem o seu papel de investir da forma correta eu tenho certeza que nessa comissão especial que visa acompanhar os gastos do município com as verbas enviadas pelo estado assim como essa que foi enviado ao prefeito nervosinho os 20 milhões na época da pandemia pros moradores de ruas que ele não deu satisfação alguma nós temos que fiscalizar as prefeituras porque nós somos a ponta do legislativo população bate no seu gabinete bate no seu bate no de todo mundo aqui e elas querem entender como que tá sendo gasto esses milhões esses milhões são enviados aos municípios essa comissão composta por mim por Alain por você pela deputada entre outros nós vamos continuar tirando sonos do prefeito que não trabalham se o prefeito trabalha e investe de forma correta não tem porquê ter medo de comissão especial que vai fiscalizar não tem porquê quem não deve não teme e o Dardo Paz que doer nós vamos pra dentro dele não tem essa são milhões e milhões na maior cidade numa das maiores capital do Brasil e a gente quer esse dinheiro investido de forma correta pois não deputado deputado Paul Bel obrigado pela parte só pra parabenizar a vossa excelência o seu mandato sempre atento ao que acontece nos municípios é bom que se diga aqui porque nos acusam a todo momento o deputado Rodrigo Amorim de ser eleitoreiros mas o deputado Paul Bel não é candidato em Capofri o mandato dele está atento a uma covardia e quando a gente pensa que já viu de tudo a gente se surpreende cada vez mais com esse tipo de pessoa porque isso é tripudiar isso é fazer autopromoção em cima de um cadáver eu fico até constrangido de ter que falar sobre isso porque há poucos dias o prefeito faleceu e a prefeita que tomou a posse então no lugar do prefeito falecido fazer imediatamente uma autopromoção desse nível um nível baixíssimo usando as crianças porque claramente isso não foi uma ação espontânea de nenhuma daquelas crianças ali dá pra ver que foi combinado é uma coisa revoltante eu fico imaginando o cidadão da cidade de Cabo Frio que terá que optar no próximo ano por um prefeito olhando esse tipo de ação então deputado Pobel eu quero sugerir aqui se vossa excelência me permite como me citou aqui como presidente da comissão de educação que nós possamos acionar inclusive o ministério público deputado Rodrigo Amorim porque isso é muito grave inclusive o TRE TCE enfim usar os instrumentos legais para que essa prefeita responda porque isso é claramente um ato de improbidade administrativa creio que ela deva ser responsabilizada por isso e os órgãos competentes devem julgar sim então parabenizar mais uma vez o trabalho de vossa excelência dizer que nós estamos sempre aqui prontos para combater quando vossa excelência precisar essa comissão que está sendo presidida também por vossa excelência será muito importante para nós para combater tudo que nós estamos vendo aí como é a questão do prefeito do desgoverno do Rio de Janeiro Eduardo Paes e que muita gente não gosta quando a gente fala não é nada pessoal não mas é que infelizmente a cidade do Rio está abandonada está largada a cadeira da prefeitura não existe prefeito lá a cadeira está vazia essa que é uma verdade basta você dar um giro na cidade do Rio de Janeiro que você vai ver é desordem completa o que me chama atenção é que ele faz muita ação onde tem mídia no Maracanã em Copacabana engraçado na Zona Norte eu não vejo esse tipo de operação a Pavuna eu não vejo o prefeito botar a operação lá por que será Praça Granito por que será que o prefeito escolhe alguns lugares será que é porque esses lugares tem atenção da mídia será que é porque em determinados lugares tem vereadores dele que pede pra ele não fazer essa ação lá pra não prejudicar os votos deles não sei né a gente precisa fiscalizar isso porque esse prefeito envergonha a cidade do Rio de Janeiro eu estive com o deputado Rodrigo Amorim na última quarta-feira no jogo do Flamengo e o que a gente viu foi uma barbárie eu fiquei envergonhado com uma senhora trabalhando e aqui quem sou eu pra dizer se ela tava certa ou errada se tiver errada como disse o deputado Luiz Paulo anteriormente que a guarda chegue primeiro agora violentamente como nós vimos tiro de borracha em cima do trabalhador eu quero ver se o prefeito Eduardo Paz tem coragem de fazer essas ações nas favelas desordem é o que não falta mas ele não tem coragem porque o que ele faz é tudo pirotecnia ele faz onde é onde é que tem mídia então mais uma vez parabenizar a vossa excelência por essa comissão que certamente vai honrar muito o cidadão fluminense obrigado presidente obrigado deputado Alan Lopes pelas palavras encaminharei a vossa excelência as imagens de tudo isso que foi feito pela prefeita de Cabo Frio e também provocar o legislativo municipal para que tome ciência e busque os pais para ver se os pais autorizaram o uso das imagens daquelas crianças deputado Rodrigo Boni segurando o livro e elogiando uma prefeita crianças que não tem nem noção o que estavam ali fazendo mas estavam sendo obrigadas a gravar vídeo elogiando a prefeita em relação a comissão especial Alain visa salientar que o dinheiro tem que retornar para a população com os serviços bem prestados e muitas das vezes não é isso que as prefeituras fazem por aí quando venham para cá eles vêm para cá encher a boca para falar de Maricá e eu discordo porque Maricá Rodrigo era para ser uma cidade modelo do mundo uma cidade com um orçamento de 7 bilhões e meio 7 bilhões e meio 170 mil habitantes não ter uma UTI pediátrica não ter um mamógrafo não ter um centro de hemodiálise que cidade é essa modelo? lá sim é o modelo esquerdista de governar tudo para eles nada para o povo eles querem o povo vivendo a base de cabresto eles querem o povo dependente do governo para serem ameaçados na época de eleição a votarem neles obrigado a votarem neles mas eu tenho certeza que Deus vai libertar a cidade daqueles sanguinários petistas muito obrigado Deus abençoe o próximo orador escrito é o nobre deputado Rodrigo Amorim que dispõe de 10 minutos senhor presidente a todos aqueles que nos assistem pela TV Alerja a todos os servidores da Assembleia Legislativa aos meus colegas aqui que faço questão de enfatizar mais uma vez você que nos assiste essa sessão está sendo presidida pelo deputado Valdo Seaza ao lado dele temos a deputada Célia Jordão deputado Tiago Gagliasso deputado Alan Lopes e o deputado Pobel não vejo não vejo nenhum deputado e aqui faço questão e vou fazer para mostrar o que eu estou dizendo vou filmar para vocês aqui o plenário da Assembleia Legislativa absolutamente vazio nenhum deputado da esquerda ou nenhum deputado que defende tem a obrigação de defender o prefeito Eduardo Paes está aqui presente nesse momento para fazer a defesa do prefeito nem mesmo o PT que tem a obrigação porque é o partido da boquinha e levou alguns cargos e algumas secretarias para promover a defesa incondicional do prefeito Eduardo Paes ainda que essa defesa seja absolutamente contrária às suas próprias pautas ou aquilo que eles dizem defender portanto eu venho a essa tribuna hoje para refutar algumas mentiras que foram colocadas pelos defensores prepostos do prefeito Eduardo Paes aqui na tarde de hoje durante a sessão plenária em primeiro lugar quero fazer uma recomendação não fiquem nervosinhos calma vossas excelências estão dizendo que a gente está antecipando o processo eleitoral mas calma quem está antecipando o processo eleitoral são vossas excelências estão muito nervosinhos calma quero dizer que nós deputado Gagliasso deputado Paul Bell deputado Alan Lopes nós fomos acusados de em primeiro lugar incendiarmos o plenário de sermos muito veementes nas nossas falas mas eu digo aqui de forma clara e objetiva nós somos veementes sim mas não por qualquer tipo de antecipação ao pleito eleitoral não para tentar jogar uns contra os outros como é uma estratégia deles próprios o prefeito Eduardo Paes tem tentado diuturnamente promover uma narrativa que ele deve ter aprendido com a esquerda de quem ele é soldado que é separar o Brasil separar as pessoas separar o Rio de Janeiro de pobres e ricos homens e mulheres homossexuais e heterossexuais brancos e negros e por aí vai ele tenta agora de forma clara e objetiva colocar a guarda municipal contra a população colocar a guarda municipal contra o ambulante então a comissão da desordem a comissão que foi instalada nessa casa da qual eu faço parte que eu tenho a honra de compor assim como sou signatário da comissão apresentada pelo deputado Paul Bell para verificar e acompanhar a aplicação de recursos estaduais nas prefeituras e impressionante que são os mesmos deputados buscando acompanhamento de malfeitos nas prefeituras e no meu caso especial na cidade do Rio de Janeiro a começar deputado Paul Bell pelos 20 milhões de reais que o senhor Eduardo Paes embolsou no momento auge no crucial da pandemia para enfrentar um dilema no Rio de Janeiro que é a população de rua população de rua no estado do Rio de Janeiro numa cidade do Rio de Janeiro deputada Célia Jordão já ultrapassou a marca de mais de 10 mil pessoas morando nas ruas numa total insensibilidade do prefeito Eduardo Paes aliás fica claro deputado Paul Bell com as cenas que nos enojaram nesse último final de semana da milícia do senhor prefeito Eduardo Paes que são aqueles homens de colete azul que sabe-se lá se são guardas municipais se são agentes de segurança pública se são servidores públicos cedidos se são contratados e sabe-se lá como e a qual critério são contratados ou se simplesmente são mais uma gama de meninos do prefeito fazendo malfeitos pela cidade o fato é que agiram com truculência com maldade com perversidade contra um jovem sabe-se lá menor de idade que implorava clamava pedia clemência e com toda insensibilidade daqueles homens ali da milícia fui acusado aqui de dizer olha a gente já falou mal de forças de segurança mas nunca quem falou isso foram os asseclas do prefeito nós nunca acusamos nenhum chefe de poder executivo de miliciano talvez ou porque não tenham coragem ou porque não tenham fundamentos e eu faço aqui e dou a quem doer o prefeito Eduardo Paes e seu secretário de ordem pública que é o pior secretário de ordem pública da história da cidade do Rio de Janeiro eles têm uma milícia particular que são homens armados truculentos covardes que agem com toda arbitrariedade sem estarem caracterizados fardados sem serem identificados como agentes do estado da prefeitura promovendo que o direito administrativo talvez que eles não conheçam determina como policy power que somente servidores designados para aquela função podem exercer o poder coercitivo o poder de polícia e o poder de fiscalização e autuação esses milicianos que vestem um coletinho azul do prefeito Eduardo Paes e do senhor Breno Carnevale tomam mercadorias das pessoas lhes entregam apenas um pedacinho de papel e não tem ali o descritivo de qual mercadoria foi apreendida como o cidadão faz para buscar aquela mercadoria que tipo de multa tem que pagar como proceder é arbitrariedade em cima de arbitrariedade todos se silenciam inclusive aqueles que no plenário dessa casa que aqui não estão deveriam fazer e agir e defender covardes e omissos que são aqueles que tem o dever de proteger o prefeito por mais que isso eu tenho convicção que lhes envergonha a biografia nos acusam de uma série de mentiras e eu não estou me referindo ao PT que tem o dever de defender Eduardo Paes porque mamam nas tetas dos cofres públicos do Rio de Janeiro porque detêm cargos públicos boquinha secretarias isso é uma verdadeira escarne ou cidadão fluminense eu não falo como deputado eu não falo como político eu não falo como alguém que queira antecipar o processo eleitoral eu falo como cidadão dessa cidade que mora há 44 anos no Rio de Janeiro que cria os filhos no Rio de Janeiro que mora nessa cidade teve uma votação expressiva pela segunda vez nessa cidade que tem um irmão vereador nessa cidade é uma vergonha deputado Pobel uma parte para a vossa excelência obrigado deputado Rodrigo Rodrigo você vossa excelência citou aqui né dos irmãos sem meses que a Lula e Eduardo Paz são irmãos sem meses é a relação deles relações obscuras e não dá para entender o carinho que tem o vice-presidente nacional do PT para com Eduardo Paz ora Eduardo Paz chamou o Maricá de cidade de merda foi pego em gravação escuta telefônica falando com Lula e aí quando você fala dos cargos dos cargos das boquinhas você vê que o vice-prefeito de Maricá presidente filho da deputada aqui nossa aqui da Leste vice-prefeito de Maricá se licenciou do cargo para assumir uma secretaria no governo Eduardo Paz Rodrigo Amorim a relação vai mais do que política vai mais do que política e aí você traz aqui o relato onde a secretaria de ordem pública da prefeitura do Rio massacra os trabalhadores agride os trabalhadores e cadê os defensores da minoria cadê os defensores cadê plenário vazio não tem ninguém aqui para defender ora todos eles tem carguinho carguinhos no governo Eduardo Paz todos eles tem carguinho no governo do cara que não gosta de mulher cadê as defensoras das mulheres aqui cadê as defensoras das mulheres então Rodrigo ficou atento aqui a população para entender essa relação nojenta que é o prefeito Eduardo Paz e o Lula o prefeito Eduardo Paz e o PT tudo farinha do mesmo saco obrigado presidente eu vou concluir e não posso deixar e parabenizar a vossa excelência mais uma vez pelas palavras porque de fato o próprio prefeito Eduardo Paz que desqualificou ofendeu humilhou a cidade de Maricá hoje vossa excelência já descortinou toda essa relação política que esqueceram que a cidade que eles tanto defendem foi atacada vindo de lipendiada esculachada humilhada pelo prefeito Eduardo Paz é o mesmo prefeito senhor deputado que eu ouvi aqui por mais de uma vez e hoje ouvi pela terceira ou quarta vez numa narrativa mentirosa dizendo que nós ao afirmarmos que o prefeito Eduardo Paz e aqui afirmo mais uma vez o prefeito Eduardo Paz não gosta de mulheres e falo isso porque eles tentam senhor presidente nos impor uma narrativa de que nós estaríamos sendo preconceituosos ou homofóbicos na nossa fala o que é uma mentira vossa excelência não fez nenhuma alusão a questão da sexualidade do prefeito o deputado Anderson Moraes não fez nenhuma alusão no que diz respeito no tocante a sexualidade do prefeito eu tampouco deputado Alan Lopes tampouco nenhum deputado aqui em seu discurso em sua fala fez qualquer alusão a sexualidade do prefeito Eduardo Paz não nos resta dúvida que para aqueles que conhecem um pouco dos bastidores da política sempre houve o disse-me-disse a fofoca de que o prefeito Eduardo Paz seria homossexual mas eu falo aqui para quem queira ouvir pouco importa a sexualidade do prefeito eu falei isso recentemente numa entrevista no canal do jornalista Tchau aliás recomendo aqui a forma coerente e honesta muito raro nesse país de hoje com que Eduardo Tchau tem feito jornalismo no Brasil e ali eu tive a oportunidade de dizer senhor presidente que pouco importa para mim para o deputado Anderson para o deputado Paul Bell para o deputado Alan Lopes para o deputado Gaglias ou qualquer outro deputado nessa casa qual é a sexualidade do prefeito como ele tem prazer se é com meninos com meninas com meninos e meninas pouco importa para nós nós conservadores defendemos a liberdade individual como algo de mais precioso do indivíduo portanto como ele pretende exercer a sua sexualidade é problema exclusivamente dele quando nós afirmamos e eles tentam deturpar a nossa afirmação dizendo que o prefeito não gosta de meninos que o prefeito perdoe que o prefeito não gosta das mulheres e prefere os meninos é que o prefeito é misógino o prefeito ataca desqualifica descredencia as mulheres o prefeito ofende uma mulher preta favelada que estava ali à mercê de um programa da entrega de um programa social quando diz gracinhas de cunho sexual para essa mulher e nenhuma defensora das mulheres do PT por exemplo ousou vir a essa tribuna defender essa mulher negra favelada que foi humilhada pelo prefeito quando o prefeito impede uma servidora de acender o maior posto da administração do seu órgão nenhum defensor das mulheres nessa casa veio à tribuna defender essa mulher quando o prefeito humilhou a subsecretária Talita essa sim que combatia milícias no governo de milícias de Eduardo Paz foi humilhada pelo prefeito nenhuma mulher nenhuma parlamentar se dignou a vir à tribuna defender essa mulher que foi humilhada pelo prefeito e assim por diante são muitos casos e muitos e muitos e muitos de maus tratos às mulheres no Eduardo Paz no seu governo e no seu entorno portanto afirmo e repito para quem queira ouvir que não deturpe as nossas palavras Eduardo Paz não gosta de mulher ele prefere os meninos e aí senhor presidente ouço de um dos defensores de Eduardo Paz tidos como uma das vozes mais experientes nessa casa que nós temos que parar de vociferar foi a palavra que ele usou e aí eu como um bom conservador que respeita as tradições que respeita os mais velhos vou atender o pedido desse deputado vamos parar de vociferar no microfone e vamos agir como ele próprio propôs o prefeito Eduardo Paz tomou 20 milhões da Assembleia Legislativa e não prestou contas até hoje está como se diz no popular enrolando empurrando com a barriga a resposta isso é crime de responsabilidade à luz da Constituição Federal da lei federal e sobretudo da lei orgânica do município que fala de forma clara e objetiva sob improbidade administrativa não prestação de contas portanto nós deputados que autorizamos por unanimidade no plenário dessa casa ao prefeito tomar 20 milhões de reais de fundo a fundo da Assembleia Legislativa para a Prefeitura do Rio de Janeiro para combater o mal que se prolifera na nossa cidade que são os moradores de rua um caso que exige o mínimo de sensibilidade o prefeito não só tem sensibilidade porque não gosta nem das mulheres nem das pessoas mais pobres haja vista a forma truculenta e agressiva como tratou um trabalhador pobre e humilde nós vamos exigir por meio de uma ação de impeachment de impedimento ao senhor prefeito Eduardo Paes assinado por muitos deputados nessa casa protocolaremos na Câmara Municipal e aí vamos enxergar exatamente quem tem rabo preso nessa relação promíscua entre o Legislativo Municipal com raríssimas exceções raríssimas exceções e o prefeito Eduardo Paes portanto vamos seguir o seu conselho deputado vamos protocolar o impedimento do prefeito Eduardo Paes e para ilustrar presidente sabe o que é isso aqui sabe o que é isso aqui deputado Paul Belo sabe o que é isso aqui deputado Alan isso aqui é uma bala de borracha olha a grossura do calibre que a milícia de Eduardo Paes ataca o cidadão carioca essa bala de borracha aqui ela foi disparada contra uma senhora de cerca de 60 a 70 anos de idade uma senhora negra supostamente favelada que foi isso que ela afirmou que estava tentando ganhar o pão de cada dia e aí a milícia do senhor Breno Carnevale que é um delegadozinho que nunca deve ter prendido ninguém é o pior secretário de ordem pública da história do Rio de Janeiro a gente sabe exatamente que ele faz parte dos meninos adoráveis do senhor prefeito aqui como ele trata o cidadão do Rio de Janeiro bala de borracha no lombo é assim que ele trata o cidadão do Rio de Janeiro está aqui seu prefeito exerça o seu direito de resposta senhor Breno Carnevale é legítimo atacar uma senhora de 70 anos de idade que está buscando o pão de cada dia com a sua milícia vestida de colete azul por que que o senhor não tem toda a truculência toda a veemência para atacar as bocas de fumo no Rio de Janeiro covarde frouxo e incompetente próximo orador escrito é o nobre deputado Alan Lopes que dispõe 10 minutos boa noite senhor presidente deputados e todos que nos assistem pela TV Alerj pretendo ser bem breve porque no dia de hoje já foi dito mais do que o suficiente sobre o que vem acontecendo não só na cidade do Rio de Janeiro mas em todo o estado do Rio de Janeiro uma vergonha uma bala de borracha do Eduardo está aqui ó isso aqui foi o que nós presenciamos nós presenciamos na última quarta-feira deputado Paul Bell uma covardia que está gravado inclusive em vídeo de uma senhora que defendia o seu sustento mas é assim que ela é tratada pela milícia do Eduardo Paes com tiro de borracha mas eu quero dizer o seguinte a todo cidadão fluminense essa comissão da desordem ela não foi instalada simplesmente como querem muitos descredibilizar como uma comissão eleitoreira muito pelo contrário essa comissão vai andar por todo o estado do Rio de Janeiro inclusive estendo aqui o convite a deputada Célia Jordão também deputada para que querendo a senhora nós estejamos sempre prontos para atuar em todo o estado do Rio de Janeiro como Niterói Maricá Cabo Frio em todas as cidades onde nós encontrarmos a desordem mas é claro que a gente fala muito do município do Rio de Janeiro porque é essa insegurança toda essa insegurança que acaba culminando na violência por isso atendendo o clamor do cidadão não só carioca mas fluminense nós criamos a comissão da desordem e quero dizer a vocês que onde vocês estiverem que encontrarem uma situação de desrespeito ao cidadão e aí eu me refiro não só a toda essa violência que essa milícia vem combatendo o Rio de Janeiro mas todas as outras ações nós estaremos prontos para combater e eu vou disponibilizar nesse momento para todo cidadão do Rio de Janeiro um contato de WhatsApp onde vocês verem uma covardia sendo feita com o cidadão onde vocês verem a desordem onde vocês verem tudo quanto é tipo de desordem no Rio de Janeiro vocês terão um novo canal de contato para denunciar tudo isso e nós vamos fiscalizar em cada canto desse estado e diante de todas as denúncias que foram feitas e diante dos 20 milhões que essa casa disponibilizou a prefeitura do Rio de Janeiro sob o requerimento de formações que nós protocolamos e até agora não tivemos resposta nós estaremos entrando e estaremos colocando à disposição de todos os deputados dessa casa deputado Paul Bell iremos protocolar o pedido de impeachment do prefeito que envergonha e desgoverno na cidade do Rio de Janeiro muito em breve estaremos elaborando esse pedido de impeachment e estaremos levando a cada colega a cada cidadão desse estado dessa cidade que se sente envergonhado para que nós possamos nos ver livres uma vez por todas desse desgoverno do prefeito Eduardo Paes pois não deputado obrigado deputado deixa salientar aqui porque a imprensa Rodrigo ela transmite da forma que bem entende bem quer daqui a pouco vamos dizer que a gente está usando a Assembleia Legislativa com um eleitoreiro atacando Eduardo Paes vossa excelência acabou de falar aqui quando eu estava na tribuna que nós vamos adentrar com o pedido de impeachment por improbidade autopromoção entre hoje da prefeita de Cabo Fri e agora vossa excelência fala e reitero e eu vou assinar com vossa excelência o pedido de impeachment do Eduardo Paes em virtude dos 20 milhões que ele surrupiou da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e fruto das nossas economias economia do parlamento o caixa o fundo da Assembleia Legislativa a qual foi destinado 20 milhões para o Eduardo Paes e ele não deu satisfação para ninguém então fica aqui só esse alerta para depois a imprensa não dizer que nós estamos aqui usando a Assembleia Legislativa com cunho eleitoreiro pensando nas eleições do ano que vem não sou candidato em Cabo Frio não sou candidato na cidade do Rio de Janeiro mas eu estou aqui porque eu fui eleito chancelado tutelado pelo povo para estar aqui e uma das principais funções de um parlamentar presidente é fiscalizar é fazer com que o dinheiro retorne para a população com os serviços bem prestados bem prestados e os 20 milhões a qual nós estamos referindo eu votei favorável a esse empréstimo ao prefeito Eduardo Paes a doação ao Eduardo Paes bendito o Rodrigo Amorim então ele tem que dar satisfação sim principalmente a essa casa e vamos acenar junto esses dois pedidos de impeachment e diga-se de passagem deputado que esse valor era foi destinado exatamente a secretaria de assistência social que era justamente por conta das pessoas que estavam em situação de rua mas o que você mais vê no dia de hoje é gente na rua você passa na presidente Vargas daqui a pouquinho depois das 19 horas você já vê uma multidão de pessoas nas ruas então a gente quer saber o que foi feito com esse dinheiro porque ao invés de diminuir aumentou o prefeito Eduardo Paes vai ter que se explicar aliás ele já nos respondeu mas pedindo mais um prazo para responder porque ele não sabe muito bem para onde esse dinheiro foi obrigado seu presidente próxima oradora inscrito é a nobre deputada Célia Jordão que dispõe de 10 minutos boa tarde presidente deputado Valdo Seaz aqui conduz os trabalhos nesse expediente final uma boa tarde aos deputados e deputadas que ainda acompanham ao final desta sessão eu subo nessa tribuna para falar de um importante tema que foi objeto da audiência pública que aconteceu na Câmara de Vereadores no dia de ontem no meu município em Angra dos Reis e em função de anteriores compromissos agendados eu não pude me fazer presente mas a minha assessoria estava lá me representando na pessoa do meu chefe de gabinete para tratar desse tema que aflige aos moradores da Vila dos Rios na Ilha Grande a Vila dos Rios como todos nós sabemos ela já foi palco do antigo presídio que era administrado pelo Desip o extinto Desip e lá possuem várias residências que abrigam famílias de ex-funcionários do antigo Desip e estas propriedades assim como também todo o seu entorno inclusive as ruínas que sobraram do antigo presídio é administrado pela UERJ e aí eu quero aqui também a atenção do deputado Alain Lopes que se colocou à disposição à minha disposição como presidente da comissão de educação porque esse tema é muito importante deputado Alain é bem provável que eu encaminhe a vossa excelência uma solicitação para que nós façamos uma audiência pública também aqui nesta casa para tratar desse tema porque a UERJ ela administra essas residências e demais prédios que ainda existem na Vila dos Rios e os moradores estão muito aflitos porque a UERJ está simplesmente pressionando os moradores para deixarem essas residências eu não sei quais são os interesses da UERJ que há muitos anos faz uso dessas propriedades na Vila dos Rios que inclusive não dá o menor apoio a esses moradores impede o desenvolvimento local então eu já solicitei inclusive uma agenda com o reitor o atual reitor da UERJ para compreender o que está acontecendo todo o apoio que é dado a esses moradores na Vila dos Rios é feito pela Prefeitura de Angra dos Reis pela ausência da UERJ que apenas se intitula a sessionária na administração desses imóveis que lhe foram cedidos pelo executivo estadual então a situação ela é muito preocupante trago aqui nessa tribuna na tarde de hoje esse assunto que é também da nossa responsabilidade então quero dividir com vossa excelência esta responsabilidade que está sobre os nossos ombros e vou sem sombra de dúvidas fazer um ofício lhe encaminhando porque não sou membro desta comissão mas sou deputada cuja base eleitoral é a Angra dos Reis e tenho todo um carinho e cuidado com a minha cidade em especial com os moradores da Ilha Grande que por si só já tem toda uma dificuldade de locomoção de atenção porque estão fora do continente então quero aqui registrar este encaminhamento que farei quero também registrar o abraço ao presidente da associação de moradores Zuloca com quem eu venho mantendo o contato para que nós possamos fazer esta condução destes trabalhos agradecer ao vereador Dudu do Turismo que também me encaminhou o convite de participação do meu gabinete nessa audiência pública dizer ao vereador que o gabinete desta deputada está sempre e como sempre esteve à sua disposição para que nós possamos resolver todos os problemas que nos são encaminhados não apenas pelo vereador Dudu mas também como vereadora Jane Veiga Tite Brasil vereadora Elinho Luciana Valverde dentre outros falando aqui dos nossos queridos vereadores de Angra fazer aqui um destaque especial e lamentar a fala de um vereador que é de oposição e oposição faz isso mesmo deputado Rodrigo Amorim dizer a esse vereador que eu lamento porque ele fez uma fala muito infeliz eu digo infeliz porque eu não sei se ele é pastor dizem que é dizem que é pastor ou é presbítero mas que fez uma falsa afirmação usando inclusive o meu nome então vereador o tempo que o senhor perde falando de mim falando mal do prefeito e aí eu não vou dizer o vosso nome porque não merece estar na minha boca não é agora quando tratar do meu nome como dizia minha tataravó a língua é o bacalhau do corpo então quando vossa excelência usar o meu nome na sua boca lave a língua antes então vereador fica aqui o meu registro não é da lastimável fala que vossa excelência fez na tribuna eu quando subo a tribuna eu subo para falar de assuntos sérios de responsabilidade com a população não é como agora fiz falando sobre a questão do problema que é uma inquietação dos moradores da Vila dos Rios e agora também queria fazer um registro muito especial em relação a uma importante feira e conferência que está acontecendo na Expo Mag porque todos sabem que eu sou defensora da economia do mar defensora da indústria naval do nosso estado do Rio de Janeiro e hoje foi a abertura oficial da feira Naval Shore que está acontecendo entre os dias 22 e 24 nesse espaço de exposições cujos participantes são armadores estaleiros a Transpetro então lá pude estar com autoridades como o ministro de portos e aeroportos o Márcio França o presidente da ANTAC o secretário de Estado e deputado federal Hugo Leal um importante evento que é uma plataforma de negócios para o estado do Rio de Janeiro um estado que vem lutando pelo desenvolvimento econômico nosso governador Cláudio Castro ele abraçou a questão da economia do mar criando a secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar a comissão estadual pelo desenvolvimento da economia do mar e vem investindo nesses setores e hoje pela manhã conversando com o secretário Hugo Leal eu dizia a ele da importância da construção naval dos nossos portos das nossas marinas da nossa pesca que é pujante mas que merece todo o apoio institucional para que ela possa ser alavancada ainda mais como uma importante economia do nosso estado então quem não pôde estar no dia de hoje dia 22 na Expo Mag para presenciar e ver o quão pujante importante é este setor offshore no nosso estado do Rio de Janeiro pode ainda comparecer até o dia 24 e agradecer também por óbvio o convite parabenizando a participação do cluster são mais de 90 empresas que participam desta importante feira e conferência sem dúvida nenhuma além da exposição dessas empresas também vão estar acontecendo conferências e palestras com profissionais do ramo e que vocês não podem perder então eram essas as minhas palavras na tarde de hoje agradecendo o presidente Val pela oportunidade encerrando antes dos 10 minutos porque também ainda tem o colega deputado Galhaço para fazer uso da tribuna e nós já estamos aí quase que no encerramento do expediente final uma boa tarde a todos e todas próximo orador escrito é o nobre deputado Tiago que dispõe de 4 minutos opa censura aí garoto censura aí Val do Certo boa honra estar aqui com deputados amigos encerrando esse plenário hoje o deputado que me antecedeu senhor Rodrigo Amorim vossa excelência perguntou o que que a turma de lá faz com isso aqui é meio perigoso aí para eles prefiram não falar sobre mas falando sério agora e muito sério Rodrigo eu sei o que um comerciante passou com isso na pandemia onde muita gente na época eu nem vinha candidato a absolutamente nada só era um cara que militava pela direita que foi cancelado pela esquerda por parte da família que talvez não seja tão família assim né porque não teria esse cancelamento acho que a gente saberia compreender as nossas diferenças mas eu venho aqui para falar para defender o trabalhador para eu sei como é difícil para o comerciante principalmente o ambulante que está ali com a sua mercadoria do dia a dia não tem um plano de entrega de estoque um controle de entrada e saída do que vende é o bom e velho comprou ali vendeu aqui e foi alvejado se é que isso aqui pode ser isso aqui é meio esquisito mas vamos lá ele foi completamente desrespeitado agredido pelo desgoverno da nossa prefeitura os guardas municipais que praticamente se acham acho que os faroés não é nem a guarda me perdoa milícia como você mesmo fala então todo o meu apoio faço das suas palavras Rodrigo deputado Paul Bell deputado Alan Lopes as minhas palavras também obrigado também por estar aqui me representando e defendendo o que eu defendo então muito obrigado podem contar comigo e Rodrigo outra coisa também que é importante a gente enfatizar eu acho que nem no meu maior pesadelo da minha vida eu esperava subir num como é que é o nome que eu estou chegando agora na casa aqui no plenário né pra qual é o púlpito 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 aí aqui no plenário pra defender um personagem olha a que nível chegou a gente em 2023 eu tanto deputado Alan tanto deputado Paul Bell tanto você que usa as redes sociais que é a nossa liberdade de expressão eu estou subindo aqui oficialmente pra defender um personagem que foi censurado censurado Joaquim Teixeira quem diria que eu fosse subir num plenário numa cidade com tantos problemas pra questionar a censura o absurdo que chega né então aproveitando a presença de jornalistas ilustres aqui hoje que eu prefiro não citar nomes porque do jeito que está a censura é capaz do jornalismo ser perseguido se estão perseguindo um personagem no Twitter que é o Joaquim Teixeira né então aqui eu trouxe algumas coisas espero que não seja uma perseguição política mas foi só o Joaquim Teixeira brincar com o secretário aí da ministro da da segurança Flávio Dino que ele falou isso é a postura de um ministro e obviamente isso aqui em tom de brincadeira e o Flávio Dino nosso ministro da segurança do companheiro companheiro pé o que que ele faz ele responde o perfil fake né obviamente de comédia é mais ou menos você responder uma uma piada do Didi Mocó ligar pra Globo falar oi Didi Mocó sorrisar o colesterol tô aqui pra responder que eu tô ofendido com a sua piada é basicamente isso que um ministro da justiça faz no Brasil responde no Twitter e não só isso eu acho que mexe muito com o ego e a vaidade desses dinossauros políticos né que não sei lá estão fazendo hora extra na política porque voto não tem então o que que eles fazem eles vão lá e fazem acusos do que você é e chamam acusos do que você faz e chamam do que você é aí tá aqui no governo federal governo anterior te bloqueou das redes sociais desbloqueaço vocês tão de palhaçada né governo que mais censura vídeo que aconteceu com meu amigo meu irmão minha referência o Nicolas Ferreira que teve seu perfil censurado já com o mandato a deputado federal mais votado e aí eles vêm aqui o governo anterior te bloqueou da rede pelo amor de Deus assim isso aqui é uma piada de mau gosto entendeu governo federal desbloqueia milhares de perfis censurados de 2019 a 2022 quem foi censurado da esquerda jogavam bola com a cabeça do presidente da república faziam chamavam o cara de genocida pra baixo agora quem censurou isso cara isso é uma palhaçada é um absurdo e eu tô falando aqui pro meu eleitor pro jovem também que assim como eu conseguiu ser eleito por uma rede social que não desista das suas redes sociais não tenha medo de cancelamento porque se eu tivesse medo de cancelamento imagina o que seria de mim eu acho que o meu eleitor ele não me deu apenas um mandato ele me deu uma vida porque se eu não ganho o que seria das minhas redes sociais chamar lá o pé de cana de pé de cana o que seria disso eu estaria preso obviamente então é todo o meu repúdio a qualquer tipo de censura 2023 tanta gente podendo se expressar pelas redes sociais sem a influência de alguma emissora tendo que abaixar a cabeça pra esses lacradores hipócritas que a gente possa ser livre e todo o meu carinho aí ao administrador não conheço a pessoa que administra o perfil do Joaquim Teixeira mas realmente foi uma notificação oficial que ele recebeu e mais um repúdio a censura que daqui a pouco eu acho que nem aqui mais eu vou poder subir pra representar meu eleitor e a todos os jovens de direita que acreditam num Brasil melhor um forte abraço a todos aí boa noite e Rodrigão você é o cara essa questão aí garoto cuidado com os roliços aí não havendo mais orador escrito a presidência encerra o expediente final